Do you like trashes? If you want me and join me Surpresa, é um boneco do Rubble Quer abrir agora? Beleza, prontinho, é o Rubble, olha só Coloca no balde e procura outros ovos, beleza? Legal, é um ovo azul Nossa, esse é bem maior do que o outro, não é? Aham Vamos abrir Isso, pronto Ai, que demais Essa é uma cabecinha dos Vingadores Ele tem uma molinha Olha, putz Acho que eu acabei quebrando Você encaixa a mola aqui, coloca ele na mesa Empurra ele pra baixo pra ventosa grudar e aí... Ovo, ele pula Ah, olha só, achei um Achei um ovo vermelho do Homem-Aranha Vamos ver o que tem dele Ah, é doce Oh, é mesmo Hum, eu acho que é um azedinho Quer dividir comigo? Deixa eu ver o outro Ah, é bala de goma E esse aqui é o azedinho Os dois são do Homem-Aranha Qual você vai querer? Ah, vou querer o azedinho Azedinho? Pronto A gente vai se encher de açúcar Bom pra caramba Vamos procurar mais ovos, LB? Vamos Vamos lá Nossa, dá uma olhada nesse ovão verde Legal Que legal Esse você tem que abrir sozinho Vai lá Prontinho Que demais O que é isso? É um... É... é cabeça de cocô? O que é cabeça de cocô? Eu acho que é um jogo É um jogo? Tá bom, vamos abrir Quero ver como se joga esse cabeça de cocô Olha só Tem uns montinhos de cocô aqui Que legal Eu acho que é tipo um capacete Isso, pronto Tem que amarrar no queixo, bem direitinho Ficou legal, hein? Eu acho que é pro cocô não cair Tá parecendo um daqueles pilotos de avião, sabe? De antigamente Muito bacana Pronto, agora joga o cocô na sua cabeça E aqui tem uns pontos Aqui é duzentos, cinquenta O resto é cinquenta Vamos lá Pronto Ah, eca Que nojo Ai, errei O cocô caiu no mato Ah, ele não tá... tá descendo Olha só, o cocô rolou Tá pronto? Ai, eu não sei jogar cocô Deixa eu tentar de novo Vamos lá Mais uma vez Eca, cabeça de cocô Deixa que eu pego o que caiu Ah, cocô Pronto, achei Tá ok, quer jogar em mim agora? Quero jogar cocô em você Beleza, beleza Minha vez Eu tô pronto pro seu cocô Manda ver Esse também desceu um morro Acertou? Nossa, eu acho que acertou um de duzentos agora É, é sim Ups Hum, esse também Ai, ai, ai Quase caí Meu Deus do céu Foi muito longe Foi forte demais Nossa, você quase deixou passar esse ovo de prata Pode abrir É um bonequinho de silicone Bonequinho de silicone das tartarugas ninja Olha que legal, espreme bastante pra ver Deixa eu ver se ele gruda na ovo Que? Beleza Ah, não Ai, que legal Ah, ele grudou no barro Ele gruda na natureza Ei, olha só, eu achei mais um ovo aqui Esse aqui é azul claro É alguma coisa de operação Big Hero Aqui tem um laço E... Olha só É uma bolsa É tipo uma bolsa pra você guardar dinheiro Aham Seu documento, sei lá Então, aqui tem o Hero Amada e o Baymax Ei, olha só Tem outro ovo do Homem-Aranha aqui Que legal E tem mais um ovão amarelo Vamos abrir o do Homem-Aranha primeiro Não sei o que é isso Acho que é bala soft Eu acho que parece... É uma bala E ela veio com um anelzinho pra você colocar no dedo Certo, agora vamos ver o que tem nesse ovão gigante aqui Ai, não tá querendo abrir Ai, abriu Que legal Um pacote surpresa da Matchbox Prontinho Nossa, olha só É um tanque Olha que tanque legal, cara Muito bacana Eu adoro o tanque É bem legal Tem até rodinha Adorei a surpresa Certo, mais ovos Nossa, eu vou dar uma volta no mundo inteiro com esse açúcar todo Nossa, esse aí é até meio transparente, né? É mesmo Vamos ver o que é Opa Parece uma caixa surpresa dos Minions O que é isso? Mega Blocks? Certo Vamos montar um Minion rapidinho Olha só, é um Minion das cavernas, feito de Mega Blocks Você sabe o nome dele? Hummm Eu também não sei Acho que é Stuart Pessoal lá em casa, se vocês souberem, pode falar nos comentários Nossa, olha esse ovo É um ovo dourado E tem esse meio transparente, verde água ou azul claro Esse aqui tem doce, vamos guardar pra depois Não sei O que será que tem desse? Deixa eu ver Nossa, Star Wars O despertar da força Parece que é uma plaqueta dessas de pôr no pescoço Quem é esse aí? Você viu o filme? Beleza? Quer colocar no pescoço? Sim Tá bom, vamos colocar Valeu, beleza Agora você tem uma plaqueta Vamos ver se tem mais ovos por aqui Olha lá, um ovo amarelo Beleza, ele é transparente, então dá pra ver É do Divertidamente Quem é? Ah, é o medo E o lançador do Homem-Aranha Por que colocar os dois juntos? Será que você tem medo de aranha? Não, atira Ah não, tá descendo a montanha Nossa, olha o tamanho desse ovo rosa Que isso? Que loucura Eu acho que é uma caneta Tá escrito blá do lado Deixa eu ver Será que ela fala? Olha Blá, 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 blá É uma caneta que fala blá, blá, blá e solta pum Beleza, deixa eu ver esse ovo do Homem-Aranha agora Tá Obrigado Ok, que legal Skittles Mais doce Você ganhou bastante açúcar hoje, hein? Beleza, hein? Blá, blá, blá Eu acho que eu vi um ovo gigantesco ali pra você Bem ali Caramba, esse ovo é gigante Nossa, é muito gigante mesmo Eu vou ter que girar Ai, consegui Deixa eu ver onde ele abriu Nossa Nossa, que legal É um Tiranossauro Rex Demais E tem uma Tartaruga Ninja também E tem outro bonequinho daqueles de mola Uma borracha de montar do Bob Esponja E um boneco do Tiranossauro Rex do Jurassic World Vamos abrir esses pacotes? Beleza, dentro do pacote surpresa do Bob Esponja Tinha umas 100 de bochechas e tinha um Patrick Eu sou o Patrick e eu quero um sorvete Daí tinha uma outra cabecinha dessas de mola Que a gente aperta pra pular Das Tartarugas Ninja Oh Espera aí, que dessa vez eu errei Espera aí um pouquinho Vamos lá Ai, não tô conseguindo Hum, tá difícil Já sei, pera aí Pronto Ai, pera aí É só dar uma apertadinha aqui Atenção Ai, 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 ai Hum, quase Droga, esquece E daí tinha esse Tiranossauro Rex Ele mexe o rabo e a boca, viu? Hum, hum, hum Eu vou devorar o Patrick Não, eu não quero ver a comida de dinossauro Então o Tiranossauro Rex vai comer o guarda florestal LB E ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hum, acho que ele não vai curtir todos esses pontos de exclamação. Mas não é todo dia que podemos comemorar aniversário de alguém. Este conhecer 365 pessoas que nasceram em dias diferentes. Hum, tem razão. E nunca mais vai ter que comprar um bolo de novo. Por falar em bolos... Era pra ser um Dimetrodonte, o dinossauro favorito do Orson. Mas acho que o confeiteiro não sabia o que era. Ele vai amar, guarda florestal. Quase tanto quanto esse distintivo de aniversariante do dia. E o meu presente, que pode ser o melhor presente da vida dele. Parece que ele tá chorando, mas ele está secretamente feliz. Aqui entre a gente. Acho que ele ama esses dinossauros filhotes. Mesmo quando não demonstra. Que filhotinho mais fofo que você é. E você também? Vocês dois são os dinossaurinhos filhotes mais fofos dessa fazenda inteirinha. Vocês são os filhotinhos mais fofos desse mundo. Tá tudo bem. O meu dia de banho é quando eu quiser, não é? Já acabei de fazer o inventário de todas as nossas... Com quem você tá falando? É... Não sei. Guarda Florestal Asha. Fique de olho nesses filhotes enquanto eu confiro aquele ovo. Pode deixar, Guarda Florestal Orson. Bebê a caminho. Peraí, deixa eu... Minha mão tá muito escorregadinha. Deixa que eu seguro isso aqui. Guarda Florestal Orson para todos os guardas florestais. Na escuta? Sim, Guarda Florestal Orson. Aonde os filhotes foram? Eu não sei. Eu me distraí com o ovo. Ah... Eu só queria garantir que esse canal estava livre. Então... Bom trabalho. Câmbio desligo. Isso foi meio estranho. Não foi? É pro Orson. Não. Nem tanto. Não podem ter ido longe. Concordo. Estamos em uma cabana pequena. Não tem muitos lugares para filhotes se esconderem. Atrás da incubadora. É pra já. Orson. Você é o líder, orgulhoso e instruído de um secreto mais conceituado santuário de dinossauros. Você consegue. Acho que está quase pronto. A gente mandou bem. Pteranodonte. Um dos meus favoritos. Parece um pelicano com o que? Nos pré-históricos. Cadê vocês, dinossaurinhos? Parem de se esconder e venham pegar um petisquinho. Guarda Florestal Orson, você não veio até a mesa de piquenique número 5 e foi embora, né? Negativo, guarda florestal. Entendido. Isso foi meio estranho. Não foi? Não para guarda florestal, Macy. Eu tive uma ideia. Que tal fazer uma trilha de petiscossauros guiando até o cercado? Boa ideia, guarda florestal. E agora? Essa ideia foi sua. Ah, é? Agora a gente espera. Acho que é um piteinossauro. Significa lagarto a larga. Eles não são grandes, mas parecem pequenos dragões. Essa não! Meu presente! Saiam já daqui! Eu sei que o bolo não ficou tão bonito, mas vocês não tinham o direito de destruir ele. Pelo menos ainda temos a faixa. Falei cedo demais! Saudações, guardas florestais. Sei que pensaram que eu ia deixar vocês em paz no dia do aniversário do Orson. Agora não é uma boa hora. Nós temos grandes problemas. Rafa e todos roubaram a surpresa que a gente fez pro Orson. Ah, tá bom. Eu vou só checar minha agenda aqui pra ver quando eu tô livre. Me dá só um minutinho. Deixa eu ver na próxima página. Amanhã eu tenho um compromisso. Mas depois de amanhã será horrível para vocês! Tá, ótimo. Valeu. O que rolou com a faixa? Ah... Vai ser difícil recuperar. Volta já aqui com esse distintivo! Ele não é seu! Ah, oi pessoal! Viu? Nós conseguimos. Sem problemas. Um cochilo cairia bem agora. É... Nem me fala. Agora sim tá muito melhor. É... Chega de dormir. Ainda temos um dinossauro pra receber nesse mundo. Ah, tem razão. Eu tinha esquecido. Guardas Florestais. Em 30 segundos chegaremos aí. Com novidades das boas. Oh-oh. Ele tá chegando. Bom, a boa notícia é que eu recuperei o chapéu com o distintivo de aniversariante. Não tinha uma faixa aqui? Que faixa. Que faixa. Surpresa! Tivemos um pequeno problema com raptores. Não diga mais nada. Obrigado pela dedicação. Que delicioso. Muito bom. E adivinha quem vai ganhar o distintivo de aniversariante? E aí, será que eu vou ganhar um distintivo de conquista também, hein? E mais um, de todos nós. Ah, olha que filhotinhos mais fofos. Isso é perfeito. Muito obrigado. Ah, muito impressionante. Valeu. Pelo seu esforço, vou te dar um distintivo de domador de pteranodontes. Como tá sempre tão preparado? E eu tenho mais uma surpresa. Conheçam o nosso novo filhote de Parasaurolofo. Parasaurobalofo? É isso? Parasaurolofolofogo? Ah, não. É Parasaurolofo. A cabeça deles é bem diferente, com um osso que vai até ela atrás. E são herbívoros, o que significa que comem plantas. Não, ele é tão fofinho. Ei, Orson. Você não ia dar banho nos filhotes hoje? Essa é uma longa história. Beleza. O guarda LB vai ficar empolgado quando eu mostrar pra ele a nova sensação do parque. Onde que ele tá? Guarda Florestal LB, cadê você, carinha? Opa, 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 calma, calma. Tá tudo bem. Vamos ver se a gente acha o nosso amigo aqui. Já tiro você daí, tá bom? O guarda Florestal LB, cadê você? Eu trouxe uma surpresa, amigo. Ah, ele deve tá pra lá. Você fica aqui, eu já volto, beleza? Tô doido pra te mostrar. Beleza. Achei quase todos os ovos de Páscoa do guarda Florestal LB. Peraí. O que é isso, hein? O que é isso? É tipo uma caixa de transporte. Oi, amiguinho. E aí, tudo bem? Você é bonzinho, né? Oi. Caramba, me mordeu. Nossa, que rugidão pra alguém do seu tamaninho, hein? Tá gostando daí, tá? Vem cá, eu vou te soltar. Prontinho. Oi, guarda Florestal LB. Onde você tava, cara? Pai, eu tava vendo isso aqui. Ah, você encontrou. É a grande surpresa, hein? Esse aqui vai ser o novo animal de estimação da sede Dino. Que máximo, né? Vamos tirar ela daí. Ah, você já abriu. Peraí, cadê ela? Não tá mais aqui. Espera. Ai, meu Deus. Ah, não. Ela fugiu. Temos que achá-la, valeu? Calma, vamos por aqui. Não, não, por ali. Não, não, por aqui. Vamos achar ela, rápido. Peraí, peraí, peraí. O que foi? Você já deu um nome pra ela? Não, eu ainda não pensei no nome. Que tal a gente chamar ela de Bob? Bob? É. Bob? Tá bom, pode ser Bob então. Vamos chamar ela assim. Fechou. Mas temos que achar ela. Tá bom. Bob, cadê você, Bob? Vem cá, Bob. Aí, espera. Já sei. Olha embaixo do sofá. Cuidado, calma. Ela é perigosa, hein? Vai com calma, tá? Bob. Ela não tá mesmo aqui? Peraí, eu achei alguma coisa. Ah, achou alguma coisa? O que foi? Eca. Ah, uma pelúcia feliz. Tá certo. Continua procurando então. Bob, eu sei que você tá aqui em algum lugar. Bob. Bob. Aparece, Bob. Bob. Então ela não tá aqui. E se ela estiver lá na frente? Vamos lá, corre. Vamos achar a Bob. Vamos. Bob, vem cá. Hã? O que que é isso? Olha, o que é aquilo? Ah, tem alguém ali. É. Hum. Tá se mexendo. Tá se mexendo. É. Acho que é a Bob. É, então achamos ela. Rápido, pega ela. Bob, anda. Vem cá. Sai daí. Vem cá. Vem pra cá, Bob. Não, não, não. Volta aqui. Ela foi por ali. Olha ela lá. Rápido. Vai atrás dela. Temos que pegar ela. Corre. Bob. Cadê ela? Eu não sei. Tem que tá aqui, né? Bob. Ai. Beleza. Olha aqui. Olha embaixo do sofá. Acabou. Bob. 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 Ela tem que tá aí, né? Aparece, Bob. Cadê você? Tem um dinossauro aqui. Ele tá vindo. Silêncio. Como esse dinossauro entrou aqui? Eu não sei. Tá, espera. Você deixou a porta aberta, cara. Beleza. Temos que achar o dinossauro e pôr ele pra fora antes que ele ache a Bob e coma ela. Não. O que a gente faz? O que a gente faz? Pensa, pensa, pensa mais. Petiscos de Dino. Que ótima ideia. Petiscos. Onde estão? Na caixa de pão. Na caixa de pão. Beleza. Vamos dar uma ré e pegar os petiscos de Dino. Valeu? Beleza. Vai. Silêncio. Pode ir. Vai. Vai. Vai lá. Rápido. O dinossauro tá voltando. Cuidado. Silêncio. Isso. Petiscos de Dino. Isso. Vai. Pega aí. Rápido. Vamos logo. Bora lá. Isso. Beleza. Agora pega os petiscos e vamos fazer uma trilha pra atrair o dinossauro pra fora da casa, sacou? Maravilha. Me dá alguns pra eu colocar lá dentro. Nossa, eles são bem apetitosos, hein? É. Dá até fome, né? Vou botar esses lá dentro. Tá muito perto, amigão. O dinossauro não precisa de tantos petiscos. Isso, assim também. Eles parecem uns mini cachorropetes, né? Parece mesmo. Por isso os dinossauros gostam. Tá indo pra onde com essa trilha? Vai indo pra piscina. Ah, vai até a piscina? É. O dinossauro vai pra piscina. Legal. É, põe mais um ali. Beleza. Legal. Ótimo. Terminamos. Assim tá muito bom. Beleza. Vamos pra lá e esperar o dinossauro sair, fechou? Se esconde e fica quieto. O dinossauro não pode ouvir a gente, senão ele não vai sair, né? Ótimo. Aqui tá bom. Aqui é um lugar bom pra se esconder, né? Beleza. Já já ele sai. Não. Droga. Ele não notou os petiscos. Aí, sabe o que isso me lembrou, amigão? O quê? Do dia que a gente foi no zoológico. Lembra que a gente segurava comida pra alimentar os animais? É. Olha só, amigão. É uma avestruz. Uau. Senhora avestruz. Quer comidinha? Caramba, olha. Olha, ela não consegue pegar da minha mão. Eu vou pôr no chão pra você, tá bom? Aqui, guarda-libê. Tenta você. Tá bom? Não, ela não quer comer. Não. Beleza. Ótimo. A gente tá aqui no Natural Bridge Wildlife Ranch. E vamos aprender a dar comida pros animais direitinho, porque não estamos conseguindo alimentar os dinossauros, né? Tivemos uns problemas lá no parque. E fazia tempo que a gente não vinha num zoológico, né? É, um tempão. Legal. Pronto pra entrar no carro e passear? Fazer um tour? É, vamos lá. Legal. Tchau, senhora avestruz. A gente volta pra te ver no final. Bom dia pra você. Aí, que animal é aquele, guarda-libê? Deve ser algum antílope, um orix do cabo. Que isso, a guarda florestal de a gente soprou, né? Foi. Tá bom, é um animal africano, né? É. Certo, legal. Carneiro da barbária. Carneiro da barbária? Será que é mesmo? É, carneirinho, vem cá. Ele tá vindo pra cá, olha. Oi, amigão. Oi, carneirinho. Tive uma ideia. Ah, espera aí. Cadê a comida? Aqui, toma, toma, toma. Não, não, não. Não pega a minha mão, não. É um carneiro ou um touro? Não, não gosto de touro. Prefiro o nosso Mazda. Ah, legal. Tenta trazer eles pra cá. Beleza? Atira! Comida. Ah, não. Vou tirar uma sonequinha. Eu tô muito cansado. Foi um dia estressante. Beleza, guarda-libê. A gente tá entrando na paisagem do Kilimanjaro. Hum. Aí, você sabe o que é Kilimanjaro? Não. É uma montanha na África. Uau. E sabe quem escalou ela? Quem? O Desprezível G. O quê? É, escalou mesmo. Eu não sei como ele fez, mas conseguiu. Aí, amigo. Tem comida aqui. Não. A comida tá aqui, olha. Não come a grama do pasto. Ah, eles preferem comer pasto do que petiscos. Acho que isso é um búfano e um longhorn. São dois longhorns, não é verdade? Olha lá, a guarda florestal LB. É uma avestruz. É, é sim. Ah, ela tá vindo pra cá. Prepara a comida pra ela. Tem, tem, tem. Ah, pera aí. Tem uma correndo. Ah, olha só. Uhul. Tá correndo bem. Incrível. Ela tá na estrada. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui não. Esse bicho morde, cara. Quê? Ah, nossa. Que bicho enorme, cara. Ele quer entrar no carro. Olha só. Ah, não. Ai. Espera aí. Não vai não. Volta aqui. Viu só, carinha? Foi incrível, não foi, hein? Olha lá, outro avestruz na direita. Oi, avestruz. Quer uma comidinha? Ah, vem pra cá, vem. Ali tem umas, é, dá pra ver umas avestruzes. Como é que se diz isso? Avestruzes? Acho que tem mais avestruzes lá, olha. Avestruzes? Acho que tem mais. Acho que tem mais uma avestruz ali. É, vem pegar comida, vem. Meu papo te vê. Comida. Lá vem ela, lá vem ela. Não, não é pra comer na minha mão. Ela quer comida, mas eu não vou dar. Vamos pra fora. Aqui, come então. Olha a guarda florestal, LB. Girafas. Olha só que máximo. O que ela tá fazendo? Tá se abaixando pra comer um pouco de grama. Ela deve adorar, cara. Ah, se liga, guarda LB. As girafas mexem as pernas juntas. As duas pernas da direita se mexem ao mesmo tempo. E depois as da esquerda fazem igual. Se olhar o cavalo, é diferente. Só girafas caminham assim. Ah, olha lá, um rinoceronte branco. Nossa, que bicho enorme, né? É, enorme. Ah, e tem outro ali atrás dele. Tem uns filhotes lá em cima. Ah, tem filhotes? É. Ah, vi eles correndo. Que legal. Ah, olha esse emu aqui do lado. Vai uma comidinha aí, emu? Acho que é isso. Deve ser um emu. O que você acha? É um filhotinho. Ah, sim, filhotinho. Espera, é um emu ou um pato? Aqui, vem pegar do saco. É, isso aí. Tá com medo do saco. Olha só. Isso aí. Tem que dar um pouco pro filhotinho. Tá certo, come então. Ah, olha. Tão comendo do chão e tem um filhotinho ali junto. Sai daí, filhote. Eu não quero te atropelar. Agora ele saiu. Tchau, filhote. Tchau. Beleza, guarda ele bem. Agora vamos voltar pra área principal, tá ok? Beleza. Tá bom. Quero olhar os animais em cativeiro? Quero. Tá, vamos ver o que tem por lá. Para de comer o saco. Ah, aqui tem outro com fome. Olha, oferece pra esse aqui. Quer um pouco? Não, só querem o saco. Comam os petiscos. Comam a comida. Tá comendo o saco de novo. Ei! Ei! Bora! Ele não quer comida. Só coisas ricas em fibras, né? É, foi bem legal. Até o seu primo BK ajudou a alimentar os animais. Demais. E mesmo eles querendo comer só o saco, né? Foi muito doido. Nossa! Tá ouvindo isso? Sim, eu tô. É alguma coisa. Temos que ver rápido. Anda logo, cara. Alguma coisa tá rolando. Oh! Não! O dinossauro achou a Bob. Olha aquilo! Caramba! Ai, que sujeira. Espera um pouco. Espera um pouco. O dinossauro tá indo embora. A Bob espantou ele. Boa! Será que a Bob tá bem? Vem, vamos ver. Tomara que sim. Bob? Bob? Bob! Que bom que você tá bem, Bob. Vem com a gente, Bob. Olha só, Bob. Nós temos uma surpresa pra você. Muito bem, Bob. Você foi incrível. Lutou contra o Dino e venceu. Muito bem. Agora ela quer descer porque não gosta de colo. Bom, guarda florestal LB, não dá pra ter uma gata chamada Bob, sabe? Como uma gata de guarda, não acha? Quero um nome melhor pra ela. Ah, já sei. Oi, guardas florestais aí de casa. Se tiverem um nome melhor pra nossa gatinha Bob, deixe nos comentários. Ah! Os dinossauros são iguais às galinhas. Cinquenta e sete minutos antes. Oh! Nanci? Se tiverem um nome mais ou menos. Ah! 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 Ficou bastante tempo mesmo. Tem algum tipo de dispositivo aí dentro que abriu o ovo. Isso que é tecnologia avançada. Vamos olhar. É um mapa da Fazenda T-Rex, mas com ovos em vários lugares diferentes. O que está escrito ali em cima? Sigam as pistas todas as semanas para descobrir o que procuram. Os gino-óculos revelarão os ovos que eu escondi. Isso não é só um mapa. É um mapa do tesouro. Olha, esses devem ser os gino-óculos. Será que tem ovos escondidos em volta da gente e a gente não consegue ver? Vamos descobrir esses tesouros. Não tão rápido, guardas florestais. Nós não sabemos quem ou o que deixou um ovo por aqui. E temos um tiranossauro do lado errado da cerca elétrica. Então temos que tomar muito cuidado. Guardas florestais Maisy e Bella, peguem o Dino 1 e vejam o que encontram. Não precisa falar duas vezes? Guardas florestais Asher e Max, vocês ficam comigo. Vamos olhar o armário de dispositivos do mestre de dinossauros e procurar um domador de dinossauros. Meninos, eu já falei. Olhem para o cotovelo da outra pessoa que nunca vão errar. Vamos acelerar esse motor? E nós vamos às compras. Nós agora estamos cercados por pistolas incríveis e imprevisíveis, transportadoras, domadoras, congeladoras e até algumas cutucadoras. Se encararem o desafio de dominar um desses dispositivos, irão receber o distintivo de conquista de líder dos dispositivos. Asher, você escolhe primeiro. Isso! O raio de no congelador parece legal. Vamos fazer um test drive. O Mato diz que tem um ovo escondido em algum lugar da Vila do Dimetrodonte. Não se preocupe, garota. Não viemos pegar os seus ovos. Eu acho que não. Espera aí, guarda florestal. Você vai precisar disso. Os Dino óculos. Bem lembrado. O que está vendo? Muitas cores claras. Parece que pintaram tudo com giz de cera. Mãe. Uau! Uau! Opa! Espera! É uma pista A sua busca não nos assusta Veja o que há no terraço do Pteranodonte Adivinha para onde a gente vai? Certo Eu diria que o teste foi bem sucedido Muito bem, segure com muito cuidado Com as duas mãos, mire cuidadosamente Isso é incrível Deixa pra lá Eu sou só um adulto com anos de experiência Você quer tentar? Espera Deixa eu arrumar as lá Tá legal, vamos lá Acho que eu não vou ganhar meu distintivo de líder dos dispositivos hoje É preciso coragem Ou ser um bom ator Pra procurar o tesouro na trilha do Raptor Trilha do Raptor Ele parece estar vivo Bom, isso é uma coisa boa Max, tá ouvindo a gente? Isso foi um aham ou um aham? Eu não sei dizer É, nem eu Essa coisa não parece ter outras configurações além de liga e desliga Vamos ter que ir pro plano B A gente não consegue entender o que você tá falando Esse lugar tá me dando calafrios Tem certeza que esse é o caminho? A natureza não dá calafrios É só natureza Só toma cuidado E fica de olho se não temos nenhum visitante indesejado, tá? Entendido, guarda florestal Bela, vamos, a gente tem que ir Não acha que ele já teria atacado? Talvez É provável Ele parece estar num sítio, sei lá Como se não fosse real Ter coragem ou ser uma potriz Ter coragem ou ser uma potriz O que tá fazendo? Vingindo coragem Tá legal O que aconteceu? Acho que alguém criou um holograma de um rápido Pra espantar a gente daqui Santo tesouro ossauro Nós temos muitas novidades A gente também A gente sem querer congelou o mar Eu sem querer congelei o Max E ele tá bem? Ele tá bem O que aconteceu? A última coisa que eu me lembro é de recolher uma lata de refrigerante Raio de no desconsolador Qual é, guardas florestais? Vocês procuraram Conta, Bela Agora, a verdadeira novidade Encontramos um ovo escondido na vila do Dimetrodonte E tinha uma pista dentro que nos levou no terraço do Pteranodonte Que finalmente nos levou até as trilhas do Raptor Onde achamos isso? Quantos desses locais com ovos escondidos vocês visitaram? Só três Então tá me dizendo que temos um parque inteiro cheio de ovos escondidos Não sabe-se lá o que dentro Pode ser um dinossauro bebê Pode ser confete Ah, que horror Mas não sabemos quem esconde O que foi? É meu novo toque Ah, sei lá demais Acho que eu preferia você congelado Muito bem, guardas florestais Vamos colocar esses ovos na Dino Incubadora E ver que surpresas nos aguardam Cogindo pelo parque Vagando pela noite Todos querem festejar e o Natal comemorar Vamos nos preparar Os dinos vão chegar Nossa aventura de Natal vai ser de arrepiar Tiranossauro, Velociraptor, guardas Vamos lá O Natal com os dinossauros Vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas Vamos lá O Natal com os dinossauros Vamos festejar Enquanto decorava E o parque enfeitava Um Triceratops apareceu E roubou o meu chapéu Os dinos comemoram E o Natal celebram Mas se não ganham presentes Não ficam tão contentes Tiranossauro, Velociraptor, guardas Vamos lá O Natal com os dinossauros Vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas Vamos lá O Natal com os dinossauros Vamos festejar Caramba, o Mosasauro pegou o tubarão Nossa, caramba É o Indominus Rex Vai, abaixa, abaixa Isso, isso, isso mesmo Gostei dos palhados Cuidado pra mim, Blue Nossa, cuidado, guarda floresta Guarda florestal, LB Isso, controle essa fera Demais, caramba Dá só uma olhada, LB É o novo Jurassic World Aqui na Universal Studios Em Hollywood, cara A gente esperou meses Pra poder vir aqui, não foi? A gente veio aqui no ano passado Mas eles reformaram tudo É um Jurassic World Totalmente novo Beleza, tá pronto pra entrar? Eles separaram um barco só pra gente Legal, vamos lá Que emoção Beleza, guarda florestal, LB Entra aí É hora de se molhar, hein Beleza, aqui vamos nós Vamos lá Vamos subir Beleza, vamos lá Agora nós estamos entrando no mundo Jurassic Segura firme, guarda florestal LB Vai ser uma pedrada Ai, eu sei Ai, vai começar Nossa, olha só Quando os dinossauros dominavam a Terra Que legal Nossa, cara, que legal É Olha, eles estão abrindo os portões agora Caramba Espera aí, acho que esse é o espaço do Mosasauro É sério? É Parece que a gente está entrando em um... Em um aquário É Olha, o tubarão Nossa É o tubarão É Caramba Espera aí Caramba, nossa O Mosasauro pegou o tubarão Ah Pedro, nossa, caramba Cara Olha só A gente está entrando numa caverna agora É um filhote de estegossauro Olha, isso mesmo É a área dos herbívoros Ah, tá E o que o herbívoro come? Plantas Plantas, isso, olha só Essa é a mamãe estegossauro Olha só Tchau, mamãe Não fica brava, hein Caramba, quanta água Parece que está chovendo É, acho que está Deve ser o parasauro lofo, né É Que legal, a tromba dele é gigante Olha só, caramba Agora a gente está entrando em outra área isolada Ah, não Ai, não A cerca elétrica está quebrada A velocidade de isolamento foi danificada Ai, não, isso vai dar problema Caramba, olha só A área isolada foi danificada Ah, não Os portões estão arrebentados É, é coisa do Indominus Rex Foi o Indominus? Ah, está escrito Indominus Rex Nas portas do corral Caramba, cara, isso é grave Olha essas marcas de arranhão As telas estão rachadas Olha, é a Claire Não Ai, não Olha, ele entortou as barras Agora vem a área do tiranossauro Rex Atenção, visitante Caramba, a coisa foi feia Nossa Ele fugiu Está ouvindo o Owen? Opa, a gente está parando Voltamos a andar Lá vamos nós Vamos lá Opa, é uma subida Subindo Caramba, se segura, LB Mais uma vez Mantenham a calma Olha, é o Owen Nossa equipe levará vocês A central de visitantes Haja o que houver Não entre em pânico É mesmo, é o Owen Mantenham as mãos dentro do veículo E não tentem deixar Os corredores de isolamento Nós estamos trabalhando Caramba, cara Caramba Faz o que o Owen manda Ele sabe do que está falando Não, vamos ir rápido Caramba, LB Eu acho que é a Blue Ah, está tudo escuro aqui Não dá para enxergar nada Caramba Uhul Ai não A coisa ficou feia, cara Olha ali É o Dilofossauro É, tem um Dilofossauro bem ali É o Indominus Rex Ah, esse que é o Indominus Rex É Atenção, mantenham a calma Olha ali, é a Blue A Velociraptor Você tem que salvar ele, Blue Não, não O Indominus voltou Caramba Olha como ele é grande Ah não Não, o Indominus está chegando Eu tiranossauro O tiranossauro Rex Manda ver, tiranossauro Não, Indominus Volta a Blue Ah, caramba Isso foi demais Eu quase sei voando Do meu banco Caramba Uau Se divertiu Sim Foi muito louco Beleza Nossa, foi intenso demais O Indominus Rex atacando por um lado O tiranossauro vindo pela frente E a gente Adorei Parece que eles reformaram tudo Vamos ver o que tem no novo Jurassic World Da Universal Studios Vamos lá Caramba Olha a guarda florestal Aaron Tem as roupas do Jurassic World Pode crer Eu estou louco para pegar uns uniformes novos para mim Ainda mais agora que a gente está todo Tudo molhado no passeio Então vamos lá Por aqui Caramba Olha quantos itens de coleção eles têm aqui Olha que loucura O Dr. Malcom Direto do primeiro Jurassic Park E olha só Eles têm o portão do parque Que legal Ah, olha só aqui Quem é esse? Tiranossauro Rex? Ei, eu acho que a gente ainda não viu esses action figures por aqui Dá uma olhada nessa versão do Blue, cara E olha essa versão do Owen Ué, parece a versão que a gente tem Não, não, não é A gente não tem essa versão, né? E aquilo ali? Uau Bem ali, olha É o Indominus Rex É o Indom... Ah, é mesmo, Indominus Rex Eu estava achando que era o Tiranossauro Ah, socorro O Indominus vai me pegar Vou te pegar Olha a guarda florestal LB É um Triceratops Uau Ele tem o tamanho real do Triceratops dessa vez, não é? Isso não é incrível? Ele não estava aqui no passado Não estava mesmo Essa é uma atração nova do Jurassic World Vamos ver Vamos lá É, por aí Tá afim de adestrar um Triceratops? Quero Beleza Vem cá, você tem que ficar bem aqui, tá? E cuidado com os chifres Tá bom Essa é a Julia Primeiro você tem que chamar a atenção dela Fala Oi, Julia Oi, Julia Faz ela sapatear Faz assim Isso, 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 isso mesmo Eu vou contar até três, tá? Quando eu contar até três, você pula E levanta as mãos assim É isso aí, agora Tá tudo bem, tranquilo Ela tá aprendendo a se portar Então agora você vira pra ela Se abaixa e fala obrigado Bem alto Obrigado Caramba, que incrível, cara Você treinou ela direitinho, hein? Valeu Incrível, toca aqui Ela vai abraçar ele agora? Pode ser Julia quer abraçar Prontinho, olha só Pode passar a mão na casa dela Olha só, que incrível, cara Isso 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 É muito legal Cuidado, hein? O encontro com o Velociraptor vai ser às 13 horas, tudo bem? 13 horas? Eu acho que vai dar pra adestrar o Velociraptor também, beleza? Tá preparado? Vamos lá Vamos pegar a fila, vamos lá É pra cá, cara Beleza, esse é o encontro com o Velociraptor A qualquer momento vai sair um deles com um adestrador Hum, será que vai ser igual ao ano passado? Ah, não sei Olha, e aí, tá pronto pro encontro? Tô O Velociraptor tá pra chegar E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje vocês vão ver a Blue, é um dos dinossauros preferidos do parque Opa, você deu comida pra ela, Ricardo? Eu pensei que era a vez do Johnny Não, era a sua vez Minha vez? Ah, não sei, esse começo não tá nada legal, não é mesmo? É Ah, olha ela lá, essa é a Blue Oi, caramba Ei, Blue, isso, assim tá melhor Ai, caramba Calma Isso, assim que eu gosto, isso mesmo Muito bem, Blue Ah, eu gostei do estalinho, hein? Ah, valeu Você quer usar? Beleza, faz ela rugir Rugir? Juntos dedos assim Nossa, legal Fala, fala, Blue Ai, caramba E não é que ela falou mesmo? Falou mesmo Isso, mandou bem, LB Ó, a gente tá treinando outros comandos pra ela Você vai querer tentar? Beleza, tenta esse daqui, ó Fala, fica de pé Tá, fica de pé Nossa, que incrível Agora fala pra ela, dá uma chacoalhada Dá uma chacoalhada Caramba Você quer tentar? Vem tentar Ah, eu vou tentar Eu lembro que eu não fui muito bem da última vez Não, mas olha, eu acredito em você Beleza, eu faço assim Fala, olha pra mim Olha pra mim, Blue Isso, agora fala, cambalhota Cambalhota É, foi bem o que eu imaginava Olha aqui, você tem que falar com firmeza Tá bom Olha pra mim, Blue Cambalhota Cambalhota, Blue Não, olha pra mim, Blue Isso aí Isso Espera, deixa eu dar uns estalinhos Tá bom, tô Eu adoro os estalinhos Você consegue Beleza Com firmeza Ué, não tá funcionando Vai com força Agora foi Pode abandar o rabo, Blue Isso Consegui dar um comando pra ela Que beleza, hein? Olha só É Não Não Beleza Toma, pega Você é bem melhor nisso do que eu Só você leva a gente pra coisa Quer tentar outra coisa? Ok Olha, é uma coisa que só a gente faz Fala, olha pra mim Isso Se aproxima um pouquinho Um pouquinho mais Aí, cuidado, LB, cuidado Isso Tá muito perto, hein? Ah, isso Caramba Que incrível Mandou muito bem Parabéns, Blue Guarda Florestal, LB Você é um encantador de velociraptos Cuidado Cuidado, Guarda Florestal, LB Blue, Blue, Blue Isso, controla essa fera Pra trás, Blue Isso, assim mesmo Olha pro Guarda Florestal, LB Pra trás Isso É, isso mesmo Assim mesmo Pra trás Nossa, ele merece uma entrada de graça depois disso Devolve o instalador pra ela, LB Pois é Tá bom? Beleza É, devolve porque é caro Bora continuar o passeio Tá bom Nossa, qual é a sua idade, Tango? A Tango é uma velociraptor com cinco meses de idade Nossa, mandou bem Esse é o lugar perfeito pra fazer carinho nela, sabia? Nossa, ele sabe o que faz Ela se deu bem A Tango gostou de você, hein? Guarda Florestal, LB É, gostou mesmo Eu vou me afastar um pouquinho E daí você fala Tango, atenção Pode falar Tango, atenção Isso, agora vai andando pro lado Caramba, Guarda Florestal, LB, funcionou Ela tá prestando atenção em você Agora levanta as mãos Bem acima da cabeça Faz um tchauzão pra ela Vamos dar uma salva de palmas pro Guarda Florestal, LB, pessoal Olha, muito obrigado Isso, faz carinho Perfeito Uma salva de palmas pra ele Muito legal Muito obrigado por nos visitarem Muito obrigado por receber a gente, Milo E aí, Guarda Florestal, LB Se divertiu bastante no Universal Studios de Hollywood? Muito, foi demais Cara, a nova área dos dinossauros no Parque Jurassic World ficou espetacular Beleza, agora vamos fazer um passeio por Los Angeles Vamos lá Vamos lá Tá bom, Peter Nathalie Você acha que é esperto, né? Dessa vez eu trouxe o meu banquinho E agora? Eu vou descer você daí e te colocar na gaiola Que é o teu lugar, tá? Pronto, vem aqui Devagar Vem cá, vem cá Ai, 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 ai Guarda Florestais LB e Jay Tá na escuta? Nossa Não escuta, Guarda Florestal Aaron Eu vi que vocês estavam caminhando perto do... Perto do Corral dos Raptores Se preparando pra fechar, então Eu achei que era hora de contar Que eu deixei uma surpresa de Páscoa aí pra vocês Beleza, a gente vai procurar Eu até ajudaria vocês a procurar Mas eu ainda tô me recuperando da lesão que eu sofri Aquele dia tentando descer o pterodátilo da árvore Ele mordeu meu braço, eu caí e machuquei o meu joelho Então acho que eu vou ficar por aqui numa boa Divirtam-se Pode deixar, câmbio e desliga Molenga Eu escutei, tá bom? Molenga É você, tá? O que será que é Guarda Florestal LB? Não faço ideia Pra onde a gente vai? Eu prefiro a esquerda Usa seu binóculo pra ver se encontra alguma coisa por aí Boa ideia Viu alguma coisa? Dá uma olhada em tudo Não, não tô vendo nada Talvez pra esse lado Dá uma olhada pra cá Eu vi alguma coisa O quê? É... dourado O quê? É, parece um ovo dourado É sério? É Tá por aqui O que foi isso? Se esconde atrás da árvore Tá parecendo um dinossauro É Mas não deveria ter um aqui agora Vê se dá pra ver com seu binóculo Dá pra ver? Sumiram O quê? Os ovos Todos eles? É, todos eles Os ovos, o cesto, tudo? É, tudo mesmo Peraí Acho que eu tô vendo uma trilha Uma trilha? É De ovos Certo Isso me deu uma ideia Um dinossauro levou os ovos, né? Eu sei como distrair ele Mas eu tenho que buscar uma coisa no queijossauro Enquanto você recolhe os ovos Toma, pega minha mochila Dá o binóculo Tá Você tem que pegar todos os ovos Tá Mas fica longe do dinossauro, tá bom? Tá Quando tiver pegado todos Você me chama pelo walkie-talkie, tá bom? Beleza Beleza Mas toma cuidado, tá? E fica bem longe desse dinossauro Entendeu? Eba, quanto ovo! Uhul Vou recolher Uhul Um ovo do Homem-Aranha Um amarelo Peraí Aqui é o pé ou a mão, hein? Ai, ai, ai Fala sério Ai, é o rabo Isso não vai dar certo Nossa É o tiranossauro Rex Uau Eu acho que tá do lado errado É de caramelo Vou guardar o resto pra depois Pronto, próximo ovo Vou encher a mochila Tô pronto pro próximo O ovo Ei Acho que é aquele ovo dourado Lá no cesto O dinossauro É O raptor Ai, onde eu me escondo Ali embaixo Alô, guarda florestal Jay Na escuta, guarda florestal LB Então Eu achei os ovos Só que eles estão sendo guardados por um dinossauro Que eu acredito ser um raptor Então É melhor você vir logo, sabe? Tá bom, eu tô a caminho agora Câmbio Desligo Caramba Agora É só esperar Vai É só esperar Que eu te evangelizar É só esperar É só esperar É só esperar É só Londres Tá me Ou Uma Nossa, guarda florestal Jay, é você? Tá montando com o rato! O Raptor saiu correndo! Ei! Guarda florestal Jay, não lava os ovos! Eu acho que não saiu o bastante! Vamos lá! Eu peguei! Eu peguei tudo! Peguei os ovos! Peguei o ovo dourado! Não lava meus ovos! Volta aqui! Ai não, caiu! Espera, volta aqui! Guarda florestal Jay! Volta aqui! Espera aí! Droga, errei! Ei! Guarda florestal Jay! Não, 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 não! Mas achado não é roubado! Ah, mas quem achou eles fui eu! Não foi você não! Fui eu que peguei! Fui eu que arrisquei a minha vida contra um rato para pegar os ovos! Ah, mas você tava fantasiada, né? Tá bom! Vamos dividir! Pode ser? Tá bom, vai! Vamos dividir! A gente abre todos eles juntos, tá? Tá, depois a gente abre pra ver o que... Tá bom! Certo, LB! Vamos ver o que o guarda florestal Aaron deixou pra gente, tá? Tá bom! Mas primeiro tira sua mochila! Pra pôr os ovos no cesto, né? É, coloca eles aqui! Caramba, olha só quanto ovo! Ai, olha só, esse aqui derreteu! Ah, que pena! Acho que o guarda florestal Aaron não imaginou o que faria tanto calor hoje! Ele colocou o chocolate... Ai, o chocolate tá todo derretido! Ah! Olha isso aqui! E esse aqui também tá, olha! Olha isso! Ah! Viu como tá mole? Tá, vamos abrir esses dois! Pode ser? Deixa eu tirar esses ovos do caminho pra gente poder abrir o ovo dourado pra ver o que que tem dentro! Que demais! É o Tiranossauro Rex e o cruzamento de Stegossauro e Triceratops do Jurassic World! Esses são os dinossauros do primeiro filme Jurassic World! Mas você já pode ir se preparando pro próximo filme O Reino Ameaçado! Porque quando eles saírem, vai ser muito divertido! É! Você vai ganhar de mim? É! Puxa vida, eu acho que o Tiranossauro ganha de todo mundo, não é mesmo? É! Vou ter que dar o super golpe do guarda florestal LB! Então dá! Toma! Olha só! Olha! Que legal! São monstros do Jurassic World! É uma picape monstro? É! É! Tem seis picapes! Sério? Que dinossauros são esses, guarda florestal LB? Eu acho que esse aqui é o Tiranossauro Rex! Mas se não for, podem falar nos comentários, pessoal! Ah, eu acho que esse aqui é o Triceratops! É, eu tenho certeza que esse aqui é o Triceratops! Eu não faço ideia de qual seja esse aqui! É, você vai ter que perguntar pros nossos fãs qual é, né? Ei, pessoal, me ajuda a descobrir qual é esse aqui! Esse aqui é o Dilophosaurus, com certeza! Ah, esse aqui é um Carnotauro! Olha! E esse guarda florestal LB? Hum, eu acho que esse aqui é um Pteranodonte ou um Pterodátil! É, eu também acho! É! Vamos apostar corrida com eles? Boa! Você pega dois! Não! Pega três e eu pego três! Escolhe quais você quer! Eu vou querer... Pteranodonte contra Tiranossauro! Tá pronto? Dá corta até o final! Em suas marcas, preparar, vai! Olha! Eu sabia que ele ia ser mais rápido! Dilophosaurus contra... Ah, mistério! Ah, o que você não sabe? Tá bom! Em suas marcas, preparar, vai! Ah! Não! O seu caiu na terra! Tá, dessa vez você ganhou, hein? E esse? Agora é o Carnotauro! Tá, eu vou contra o Triceratops! Dessa vez eu vou ganhar, ele bem! Não vai nada! Certo! Em suas marcas, preparar! Vai! Eu acho que o meu ganhou! Eu venci! Uau! Viagem de ida e volta no Expresso Polar! Ah, e aqui diz... Acredite! Cara, o Guarda Florestal LB vai adorar esse lugar! Vamos pegar o Expresso Polar pro Polo Norte, cara! Eu não vejo a hora! Onde será que ele está, hein? Cara, quanto que ele vai chegar aqui? Eu dei o endereço pra ele! Bom... Eu acho que eu tô vendo ele ali! Eu vou lá procurar! Guarda Florestal LB? Cara! Eu tenho certeza que eu vi ele! Pra onde ele foi? Aliás, cadê as coisas? Cadê o trem? Eu achei que já deveria ter aqui o Expresso Polar! Mas deve chegar a qualquer minuto! Espero que chegue logo! Espero que o Guarda Florestal LB chegue aqui a tempo! Tá começando a levar agora, cara! Isso é demais! Olha ali o LB! Eu vou lá buscar ele! E o Deitamino também! Você veio? Tá indo pra onde? Para o Polo Norte, é claro! Esse é o Expresso Polar! Polo Norte? Já entendi! Este é você? Sim! Aqui diz que... Você não tirou foto com nenhum Papai Noel de shopping? Não mandou carta pro Papai Noel esse ano? E fez a sua irmã servir o leite e os biscoitos pro Papai Noel? Garoto, parece que você precisa embarcar agora mesmo nesse trem pro Polo Norte! Entre! Entre! Vamos! Eu tenho um horário a cumprir! Mais alguém quer ir para o Polo Norte? É claro! Eu quero! Eu quero! Então, todos a bordo! Muito bem, LB! Você já pode abrir os olhos! Uau! O que é isso? Esse aqui é o Expresso Polar! E pra onde ele vai, hein? Ué! Pro Polo Norte, é claro! Nossa! Acho melhor eu não entrar, não! Bom, eu acho melhor você entrar, porque sabe de uma coisa? Parece que você tá duvidando esse ano. Eu vi que você não escreveu para o Papai Noel nesse Natal. Então, se eu fosse você, eu pensava melhor e entrava nesse trem. Tá bom! Se você diz... Bate aqui! Tá animado? Deixa eu ver sua passagem. Bem-vindo a bordo do Expresso Polar! Bem quente e fresquinho. Eu acho que vamos ganhar chocolate quente nessa viagem. No caminho para o Polo Norte! Legal! Quem você acha que a gente vai ver lá? O Papai Noel! O Papai Noel! Legal! Estamos andando! Estamos indo para o Polo Norte! Todos a bordo! A gente tá indo para o Polo Norte! Mostrem suas passagens! Estamos indo para o Polo Norte! Dê um tchauzinho para a galera! Vamos! Opa! Chocolate quente! Eu quero chocolate quente! É! Vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Ah! Lá vai o chocolate quente! Obrigado! Obrigado! Tá muito quente? Obrigado! Olha só! Ganhamos um biscoito e um chocolate quente! Vamos lá! Olha só, LB, vamos ler o livro do Expresso Polar agora, que tal? Cara, eu quero comer o meu biscoito brinco! Cara, eu quero comer o meu biscoito brinco! Não vai comer o seu? Não! Depois de tomar meu chocolate quente! Eu respiro a lenda e silêncio! Tá aqui! Você quer ler? Quero! Sons de vapor sibilante e metal tangento! Eu ouvia parolhas, mas não era de silêncio! Tá com a sua passagem? Olha aí nos seus bolsos! Tá ali! Olha aí no outro bolso, LB! É! E coelhos de pelo branquinho se escondiam do nosso trem! Conforme ele atravessava as incisórias... Prontinho, amigão! Obrigado! Obrigado! Eu ganhei um furo! Você ganhou um furo? E o seu? Que pena que ele não escreveu LB, né? Eu achei que você costumava ir no telhado desse trem! Não! Eu posso ir onde eu quiser! Você pode ir onde quiser? Legal! Então vai autografar o livro? Andarilho! Muito obrigado, Andarilho! Acho que estamos chegando perto do Polo Norte! Quase lá! É o Polo Norte! Olha os elfos! Olha, LB! Os elfos! Olha! Nossa! O Papai Noel! Peraí! Onde ele vai? Tchau! Tchau, Papai Noel! Nós estamos no Polo Norte! Eu acho que o Papai Noel vai entrar no trem! Tá bom? Tá bom! Olha! A gente está parando para o Papai Noel embarcar no trem! Eu já tenho o primeiro presente aqui! Olá! Olá! Feliz Natal! Obrigada! Vou ter de que ir! Pronto, ou sim! Tchau! Eles têm que voltar para o trabalho! Feliz Natal! Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal! Feliz Natal, Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Tchau! Olha! Tchau, tchau! Polo Norte! E aí, LB! Esse foi o presente do Papai Noel? Legal! Você já ouviu o som dele? Não! Tenta ouvir! Não consigo ouvir, não! Não consegue ouvir? Tudo bem! Fecha seus olhos e acredite com toda a força, tá bom? Tenta de novo! Coloca perto da orelha! Eu acredito! Eu acredito! Caramba! Você tá ouvindo? Legal, cara! Isso significa que o Papai Noel ainda lembra de você! Foi bem legal ver o Papai Noel, não foi? Foi! Bom, melhor guardar isso num lugar seguro! Tá bom! Aonde que você vai pôr? No bolso? Perfeito! Coloca no bolso da sua jaqueta! Legal? Estamos voltando pra casa agora! Tá bom! Quer mais chocolate quente? Vamos! Legal! No quinto dia de Natal, você sabe toda a letra? É bastante coisa, são doze dias de Natal! Anéis dourados! Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas roupas e uma perdiz! Será que ele vai votar no número cinco de novo? Opa! Eles cantaram mais devagar que a gente! Muito bem, LB! Chegamos! Vamos descer do trem, ir pra casa e ver o que o Papai Noel trouxe pra gente! Vamos! Tchauzinho! Tchau! Direito no fogo norte! Quem sabe a gente se vê no fogo norte um dia! Peraí! Eu perdi meu sino! O seu sino! Deve ter que ir no trem! Ficou no trem! Sinto muito, LB! Você deixou seu sino no trem, né? Sim! Bom, mas quer saber de uma coisa? É só um sino! É! O verdadeiro espírito natalino está no seu coração! Não naquele sino! É, e também tem sempre ano que vem! Tem sempre ano que vem também! Bem, mas escuta, a gente ainda nem viu o que ganhamos com o Papai Noel! Ah, é? Vamos ver! Vamos pra casa descobrir! Vamos pra casa ver o que o Papai Noel trouxe pra gente! Que legal! Tá legal, vamos ver se cabe! Isso! Coube perfeitamente aqui! Vai ficar tão... Quarta floresta, Leon! O que você tá fazendo? Oi, guarda-LB! Ah, escuta, que bom que você chegou! Porque eu tô preparando tudo pra noite de Halloween! É, vai ser muito legal! É, a gente vai ter a melhor lanterna de abóbora do bairro! Todo mundo vai adorar! Vai ficar muito irado! Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma lanterna em erupção! Vai parecer um vulcão! Uau, que irado! É... Mas como é que a gente vai fazer um vulcão em erupção? Bom, pra isso eu tenho todos esses experimentos científicos aqui! Então eu vou testar pra ver qual funciona melhor, sabe? Ainda não sei qual vai ser! O que que tem aqui dentro? Ah, esse é um dos meus experimentos! Tem gelo seco aí dentro, sabia? É, tô tentando experimentar o gelo seco primeiro! Beleza, lanterninha! Vou te colocar em outro lugar! Ah, essa aí é sua lanterna? A gente vai melhorar essa lanterninha aí, tá bom? Primeiro, água morna! Ok! Precisamos de detergente de pia ou sabão! Ele vai capturar os gases que forem expelidos e vai fazer várias bolhas! Ups! Coloquei demais, mas não tem problema! Ah, você tá fazendo bagunça, cara! Deixa que eu mexa! Olha, eu cortei um buraco aqui nessa abóbora! Aí colocamos aqui e a fumaça vai sair pela boca da abóbora! Ah, só que! Tipo meio... Sabe? Peraí, eu tenho uma ideia! Ah, espera! Você me lembrou! Já ia esquecendo! Estamos fazendo ciência! E o equipamento de segurança? É, aqui está! Proteção pra cabeça, beleza? E aqui estão seus óculos! Deixa eu cobrir minha velha! Vamos precisar dos nossos jalecos! Tá pronto agora? Tô! Beleza, guardas florestais em casa! Se forem fazer experimentos iguais a esse, tenham sempre um adulto para ajudar e usem equipamento de segurança! É! Já temos o nosso sabão aqui, agora precisamos de gelo seco! Sabia que o gelo seco é tão frio que pode fazer queimaduras? Então eu coloquei as luvas apropriadas e abri a caixa térmica! Peraí, peraí, eu também preciso! Ah, essas são as suas luvas de segurança! E essas são para o gelo seco! E a gente precisa fazer espuma na boca dela! Nossa! Peraí, 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 vamos tirar um pouco! Olha só as bolhas! Nossa! Ok, bolhas, fiquem aí dentro! Eu não coloquei sabor suficiente! Gente, isso é o problema! Bom, então pega aquela abóbora ali, essa é uma abóbora de verdade, né? Espera um segundo, ela já tem o rosto desenhado, agora nós temos um buraco aqui e colocamos um copo aqui dentro, tá legal? Beleza? E adivinha o que vamos fazer? O vulcão! Demais! Usando o bicarbonato de sódio e o vinagre, vamos ver quanto precisa! É, enche de bicarbonato de sódio! Não, não pode encher, porque senão não vai ter espaço para o vinagre! Também tem que usar o detergente, né? Já tá bom, já tá bom, é muito detergente! Caramba, parece uma geleca! Eu não sei se vai funcionar pelo jeito que tá misturado, mas é por isso que chama de experimento, né? É! Vamos ver! 3, 2, 1, vulcão! Oh, oh! Oh, olha, acho que não! Olha só, ficou azul! Vamos ver se isso aqui faz alguma coisa! Ah, é! Uau! Legal, mas não é bem um vulcão, né? Ficou parecendo mais um topete ou uma peruca! Acho que não ficou tão legal quanto o gelo seco, né? Melhor a gente limpar isso e ir para o próximo experimento, né? Beleza, tudo limpo! O que vamos fazer agora? Bum! Ah, é uma bolha mágica! É, eu vou colocar a minha bolha dentro da lanterna! Acha que agora vai entrar em erupção? Vai! Ah, tá bom então, vamos tentar! Vamos lá! Essa é diferente, é a bolha mágica, será que vai caber? Vai! Tá bom, como é que enche ela? A gente vai usar isso aqui, ó! Oh, tá enchendo lá dentro, olha só! Vai, guarda florestal LB! Oh, oh! Talvez estoure no rosto dela! Opa! Oh, tá ficando sem ar, é? Ah, não! Tá ficando bem legal! Mas não vai virar um vulcão! Então a gente precisa voltar para os experimentos e fazer uma erupção! Beleza, então pega aquela Coca-Cola ali! Tá bom! Então, nesse experimento aqui, é para usar Coca-Cola Diet! Mas eu pensei, a normal funciona! Quer tentar a Coca-Cola normal primeiro? Tá, pode ser! Ok, vamos usar esses mentos! Mentos! Tem que ser de menta, viu? Bora lá, mentos! E vai fazer muita espuma, né? Vamos usar quatro, beleza? Bora lá! Não esquece de usar a mesma quantidade da Diet! Três, dois, um! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Caramba! Nem precisei jogar a última! Uh! Tá legal, Coca-Diet agora! Vamos ver se vai ser melhor do que com a Coca-Normal! Três, dois, um! Oh, oh! Eu acho que não foi tão bom quanto com a Coca-Normal, né? Podemos usar qualquer uma para a nossa boca! Um, dois, três, rápido! Agora! Oh! Caramba, cara! Molhou o pacote de mentos! É! Oh, caramba! Olha, ainda tá saindo! Olha lá! Uau! Eu acho que dura mais que a Coca-Normal! Agora vamos fazer pasta de dente de tiranossauro para a nossa lanterna! Que tal? Quê? Pasta de dente de dinossauro? Achei que fosse pasta de elefante! É, chamam de pasta de dente de elefante! Mas como estamos na fazenda T-Rex, tudo por aqui gira em torno de tiranossauros! Ah, entendi! E vamos usar o ingrediente especial para fazer a pasta! Aham? Então, vamos fazer a versão segura para crianças primeiro! Tá bom! Guardas florestais em casa! Vocês precisam de um adulto para esse experimento! Então, vamos começar com um pouco de... H2O2, água oxigenada, tá legal? Igual a gente usa em machucados! Então, vamos colocar meia xícara aqui! Pronto! Agora vamos colocar corante alimentício! Que cor você quer? Azul ou verde? Não, verde! Vamos usar corante alimentício verde! Ah, pronto! Coloquei bastante! Vamos colocar detergente também! Isso vai fazer as bolhas absorverem o gás que vai ser eliminado! Agora eu tenho que mexer com alguma coisa! Ah, eu acho que isso aí serve! Ei, o que é isso? Boa! Tá bom, pode mexer! Vai, mexe isso aí! Agora vamos colocar nesse frasco aqui! Beleza! Vamos colocar tudo aqui! Beleza! Prontinho! Boa! E não esqueçam de usar óculos de proteção! Isso aí! E eu já fiz isso aqui! Isso é fermento! Você vai precisar de um pacote de fermento misturado com algumas colheres de sopa de água morna! 3, 2, 1... Agora! Muito bem! Deu certo! Legal! Espera aí, vamos ver! Ah, não, espera! Eu esqueci o ingrediente secreto, cara! Glitter! É isso que transforma ela em pasta! Mas quer saber? O quê? Não funcionou muito bem para a nossa lanterna de qualquer jeito! Não! Acho que vamos ter que apelar para a receita de gente grande agora! Qual é a receita? Essa não é segura para crianças! Isso aqui tem que ser feito por um adulto, tá bom? Agora, vamos usar água oxigenada concentrada e essa solução aqui! E vamos combinar os dois! Mas ainda vamos usar detergente e o corante, beleza? Detergente! Por que você não põe o corante ali? Tá bom! Mas, para que seja de tiranossauro, vamos usar um pouco de glitter prata! É! Aqui está ótimo! Olha quanto glitter para a nossa pasta de dinossauro! Então, mexe bem! Vamos pôr a água oxigenada aqui! Agora vai ficar muito quente ali e o líquido vai ser expelido! Tá! Então, vai para trás para eu colocar aqui, tá bom? Tá bom! E o objetivo é colocar a abóbora por cima, tá legal? Vai, quem sabe? Vamos ver! Três, dois, um... Pode pôr! E aí? Ah, tá subindo! Olha isso! Nossa! Nossa, cara! Olha que legal! Nossa! Olha! Uau! Eu consigo sentir o calor da espuma! Caramba! Que demais! A abóbora ficou verde com a pasta de dente de tiranossauro! Isso foi demais! Cara! Agora vamos tentar de novo! Vamos! Uau! Dessa vez vamos usar glitter dourado para a nossa pasta de dente! Aqui está! Hum, ficou dourado, hein? Ah, e o detergente! Uau! Vai! Pode tirar! O que está acontecendo? Não aconteceu nada! Ah, está indo! Está saindo! Está saindo tudo! Olha! Olha! Olha isso! Está saindo tudo! Nossa! Cara! Que incrível! Nossa! Caramba! Olha! Olha lá! Uau! 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 Fez mais que da última vez! Está vendo todo o vapor saindo? Olha! Caramba! Que legal, cara! Isso é muito irado! Eu estou sentindo o calor aqui! Parece que a gente está no banho! É! Tem cheiro de sabão! Eu acho que a abóbora está esquentando demais! É, está muito quente! O que eu faço? A piscina! A piscina! Essa não! A abóbora está afundando! Nossa! Está fria! Ah, pronto! Tudo bem, lanterna! A gente te salvou! Chamando guardas florestais! O quê? A guarda florestal Jay está chamando no meu walkie-talkie! Melhor ver o que ela quer, né? É! Beleza! Vamos ver! Isso foi muito legal, cara! E ela ainda está inteira! Está aqui! Obrigado! Ei! Espera aí! O que é isso? O que aconteceu com o seu jaleco? Vamos ter que lavar isso aí, hein? Na escuta, guarda florestal Jay! Por acaso vocês viram bisteca? Não! A gente não viu bisteca, não! Ele não está aqui! Ah, o bisteca não está no parque! Ah, tá bom! Duvido que tenha vindo para cá, mas... Tá bom! Vamos ver só para garantir, tá? Tá bom! Vamos lá! Vamos ver se encontramos... Eu acho que a guarda Jay estava olhando no lugar errado, não é? O bisteca está aqui! O que ele está fazendo aqui no antigo quartal general? Está no parque! Isso pode dar problemas! Isso pode causar um monte de problema por aqui! Vamos resolver! Nós temos que dar um jeito de levar ele de volta para o parque! Eu não tenho dardos tranquilizantes aqui! O que vamos fazer? Não, cara! Não pode usar a pistola! Ele pode sumir daqui! Ah, é verdade! É, isso aí é ruim! Mas eu posso espantar ele! Ah, é! Pode espantar ele! É só meirar para cima com essa coisa! Beleza! Beleza! 3, 2, 1... Vamos fazer isso! É! Vai lá! Vai lá! Isso! É isso! Está funcionando! Olha só! O bisteca está irritado agora! É, ele está irritado! É! Vai, bisteca! Isso! Vai! Volta para casa! Lá vai ele! Boa! Uh! Uh! Fica aqui! Maravilha! O bisteca está voltando para o parque e o bairro está seguro! Ah, peraí! Você ainda está de óculos, cara! Bem que eu achei que estava meio embaçado! É, descobriu! Ok, bisteca! Até mais! Tchau! Vamos fazer mais pasta de dente de tiranossol! Boa! Vamos lá! A gente podia combinar tudo numa coisa só! Não é uma má ideia! É, pode crer! Um dia um cientista Fósseis encontrou no chão De que são? Todos perguntaram De um dinossauro são Uma pista pra tentar nos entender Como era o mundo Quando os dinossauros dominavam Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás O que é paleontologia É o estudo do passado da vida Escavando ossos Escavando pedras Pra aprender um pouco mais sobre a terra Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás De fósseis a terra está cheia Enterrados bem fundo Entre pedras, lama e areia Escavando ossos Escavando pedras Pra aprender um pouco mais sobre a terra Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muitos fósseis descobrimos Muito tempo atrás Dinossauros de várias formas E vários tamanhos E agora Entendemos Como era o mundo Quando os dinossauros dominavam Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás Olha só pra eles O que estão comemorando dessa vez Sempre estão fazendo festas divertidas e atividades E eu nunca sou chamada Que legal É o primeiro aniversário do Parque B Feliz aniversário, Parque B E eu fiz uma vela especial Que ruge quando você assopra Tá, eu admito Isso é bem legal A Olivia está espiando a gente de novo Vamos expulsar ela? A gente pode comer o bolo primeiro Tudo bem, guarda florestal A gente expulsa ela depois Muito bem Vamos todos assoprar a velinha juntos E fazer um pedido Para a fazenda T-Rex Como a Olivia sempre entra aqui? Acho que ela é mais inteligente que eu Às vezes eu queria ser o mago dos dispositivos Eles têm as atividades E os dispositivos mais maneiros Eu queria ser uma guarda florestal Cara, raptors são irados Eu queria ser um raptor Aí O que o raptor está fazendo aqui? Eu quero uma aventura épica de mistério Na fazenda T-Rex Um Dois Três Por que estamos gritando? O meu desejo Virou realidade Mas literalmente demais Eu Estou preso No corpo da maga dos dispositivos E eu estou no corpo de um guarda florestal Eu já estou me arrependendo disso Guarda florestal Daring Guarda florestal Daring Você desejou ser mago dos dispositivos? Poxa, sim Ela é muito mais inteligente que eu É claro que eu sou Todo mundo quer ser eu A maga dos dispositivos Tá legal, relaxa aí, invejosa Espera O que ele desejou ser? O quê? Me ajudem Estou preso no corpo de um raptor A voz daquele raptor não pareceu a do guarda florestal Asher? Ai, não Ele deve ter desejado ser um raptor Zoe O que você desejou ser? Eu? Nada Eu só pedi para a gente ter uma aventura épica de mistério na fazenda T-Rex Ah Bom, isso é mesmo um mistério Também é um mistério como esses dinossauros ficam saindo do cercado deles Corra! Essa bicicleta é grande demais pra mim agora Ah 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 Cara Agora eu me arrependo de ter quebrado meu filmador do tempo Cara, ele não desiste Vamos mostrar quem é que manda Pistola Obrigado Isso é mais pesado do que eu lembrava Pronto Cerca restaurada Você tem acesso demais a esse rancho Isso é porque A maga dos dispositivos é demais É, tá bom Nós temos que achar o Asher E o Asher raptor antes que o Bisteca ache É E temos que voltar e fazer o desejo oposto Tem razão Tá Vocês dois procuram o Asher E eu cuido do bolo Opa, peraí Nós dois Por que nós dois? Porque vocês dois são os melhores em rastrear e dispositivos E... Ela roubaria o bolo Roubaria Ai Tá bom Mas sem gracinha, tá? Tá bom Mas só até a gente trocar de volta Ai Prontossauro Eu vou andando Ei Me espera Isso é tão estranho Tá legal Cuidar do bolo Eu consigo Cuidar do bolo O que foi isso? Achei você Asher Não Isso é comida de dinossauro Bom Você é um dinossauro agora Não Não, 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 não O bolo não Sobre o meu colete de guarda florestal Ei, ei, ei Isso não é pra você Tá legal Cuidado aí, hein Não Escuta Você não pode comer o bolo E nem eu Hoje não Tá legal Espera, espera Calminha aí Guarda raptor Eu também já fui um raptor É uma vida difícil E Suco do sono Suco do sono Ah, já sei Uh, vem cá Olha que delícia Vem, vem, amigão Vem aqui Olha só Eu vou colocar isso Bem aqui Prontinho Pode tomar um golinho Hum, que delícia Isso aí Isso mesmo Bebe bastante Legal Prontinho Excelente Boa noite Ufa Eu salvei o bolo Ops É só você Tá legal Estamos na área dos raptors Então, o que eu posso usar? Como você inventa essas coisas com todo esse cabelo na cara? Não sei como você inventa qualquer coisa com essas mãos gigantes Eu fico derrubando as coisas com elas Ahá Ahá O que que é isso? Ah, esse é o dino escutador Com ele, eu escuto os dinossauros Ah Patético Não é patético É fantástico, o sauro É o localizador de fósseis? É sim E eu o reprogramei pra que ele localize raptors Ahaha Eu venci Não mesmo O meu é mil vezes melhor Vamos ver quem acha o seu amiguinho guarda florestal primeiro Tá pra lá Pra lá Eu sou tão rápido Tá legal Ahm O que que eu faço? Ah, eu posso fazer um daqueles bolos que não vão ao forno É só resfriar E a geladeira? Não Ah, eu posso fazer um com os nossos óculos laser Ou talvez seja melhor pedir ajuda Antes que o Darren e a Olivia cheguem e descubram que eu derrubei o bolo E aí, guarda florestal? Oi, LB Eu preciso da sua ajuda Eu derrubei um bolo e preciso fazer outro Você pode me mandar uma receita de bolo que não vai ao forno? Ah, isso não é bom não Eu vou te mandar o que eu encontrar Ah, valeu LB Você é o melhor Ah, espera um segundo Vocês tem forno aí Você pode assar pra mim? Por favor Tá, sem problema Eu cuido disso pra você Ah, valeu LB Você é o melhor Falou Câmbio, desligo Câmbio, desligo Ai Ai Eu espero que o LB seja rápido Ah 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 Florestal Asher Cadê ele? Essa não Nós dois erramos Ai Esse plano foi um fracasso Ah Ah Oh Nós dois somos pesadas demais em achar Raptors, não é mesmo? Ah Pelo Cactossauro Por favor, me diz que um de vocês é o porta florestal Asher Ah Eu nunca pensei que eu sentiria falta dele Não, não, acabaram os meus dardos Você não tem nenhum petisco pra Raptors ou sei lá Ah é Ah 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 Aqui estão Olha Que Ah Não Assim não Ah 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 Eu não queria jogar tão longe assim Eu esqueci que tava no seu corpo Cara, eu quero meu corpo de volta É, eu também Eu quero a minha dinobike e eu não tô acostumada a ser tão baixo Eu não consigo ver nada Tá legal Pensa, guarda florestal Darren, pensa Se você fosse o Raptor Asher, pra onde você iria? Pra onde um jogador de futebol iria? É isso Desculpa Ah Mas é isso Futebol Ele adora futebol O campo de futebol é a segunda casa dele Você é uma gênia Duh Maga dos dispositivos Para com isso Por aqui Guarda florestal Asher Menino do futebol Aonde você foi? Espera Olha Ah 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 O guarda florestal Asher deve estar escondido Guarda florestal Asher, não precisa ter medo Somos nós Os seus amigos O guarda florestal Darren e a... Maga dos dispositivos Vem logo pra cá pra gente desfazer esses desejos Antes que eu deseje que esse rancho desapareça de vez Eu nunca pensei que ficaria feliz em ver a maga dos dispositivos Guarda florestal Zoe, tá na escuta? Nós encontramos o guarda florestal Asher Eu repito, encontramos o guarda florestal Asher Entendido E tô com o Asher dinossauro aqui Ele tá dormindo Voltem pra gente assoprar a vela Me desculpem Tudo bem Eu acho que eu terei a mesma reação se visse a maga dos dispositivos Ai 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 Isso Ai Valeu LB É Tá, venham, vamos fazer os pedidos Quando eu contar até três, prontos? Um, dois, três! Ai Ai, finalmente De volta ao normal Poxa vida Mas isso quer dizer? Ai, cuidado Ai, cuidado Isso vai mandar ele de volta pro cercado dele Que bom Ah Diário da missão 76 Nunca se esqueça Que o seu próprio corpo é o lugar perfeito pra você Porque todos temos habilidades incríveis, não é? E alguns mistérios são melhores bem longe É Bom, agora que tudo isso acabou Vocês não vão mais precisar desse bolo, né? Ei, ei, ei Volta aqui Não façam mais nenhum desejo Feliz aniversário, Parque B Feliz cumpleaños Fala ai, louva-a-Deus, Bob Como é que tá tudo com você hoje, hein? De boa, como sempre? É Bom, agora eu preciso voltar pra Dino Patrulha Tchau, Bob, até mais tarde Cadê você, filhote de Tiranossauro? Tá aqui em algum lugar, é? Hum Ai, vamos lá Hum Ai, vamos lá Ai Chamando o guarda florestal Aaron Opa, é o guarda florestal LB? Oi, guarda florestal Eu achei um grupo de... de apatossauros Oh, legal Onde você tá afinal? Onde você tá afinal? Eu tô na beira do rio Tá bom, eu tô aqui no parque Pra ver se o filhote de Tiranossauro não tá solto Senão ele pode assustar alguém Então por que você não volta pra cá pra gente se encontrar? Tá bom Câmbio desligo Beleza, o guarda florestal LB encontrou alguns apatossauros Aquele Tiranossauro foi pra lá Muito bem, filhote Eu sei que você tá por aqui Vamos, filhotinho Beleza, é reto pra aquele lado ali Peraí Que isso? Nossa, o que é isso? Não sei, mas é melhor escavar com a minha pá Vamos lá Vamos lá Três, dois, um Legal, vamos ver O que é isso? Será que é um poço? O que foi isso? O que foi isso? Achei que tivesse escutado um dinossauro por aqui Cara Essa floresta é assustadora Tô quase lá Nossa Que irado É um osso Isso significa que só pode ser um osso de dinossauro Uau Chamando o guarda florestal Aaron Sim, prossiga guarda florestal LB Cara, eu achei um osso Você achou um osso? É um osso de dinossauro? Eu não sei, eu acho que sim Você tem que vir pra cá agora Legal, isso é irado Eu não acredito que achou um osso Eu já tô indo pra aí, tá bom? Tá bom O guarda florestal LB achou um osso de dinossauro Ah, eu acho que é pra lá Beleza, eu vou por aqui Vamos por aqui e fechar tudo, fechar tudo Guarda florestal LB, cadê? Cadê o osso? Uooo Olha só Caramba, cara, olha só esse osso Você achou uma mina de ouro É um osso de verdade, eu acho que é um osso de dinossauro Provavelmente é de uma nova espécie Um dinossauro enorme, grandioso e assustador É... Não, eu achei que fosse de uma espécie antiga Porque eu vejo esses osso no museu o tempo todo Não, 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 é uma espécie novinha em folha Nós vamos ficar famosos com essa espécie que nós descobrimos, sabia? Não, não sei não, eu ainda acho que é um antigo, sabe? Ah, mas sabe de uma coisa? Eu sei quem pode nos dizer Quem? Eu conheço um paleontólogo, ele se chama Nate E mora em Los Angeles, na Califórnia Ele vai poder examinar e nos falar que tipo de dinossauro é esse Tá irado? Bom, eu ainda acho que é uma espécie antiga, viu? Não, eu sei que é nova, eu te desafio Pra provar que isso é de uma espécie nova, tá? Tá bom Vamos pegar um avião pra Califórnia E vamos sair daqui pra Califórnia Uau, olha a guarda florestal LB Uau É o duelo de dinossauros É, o duelo de dinossauros Bom, então estamos aqui no Museu de História Natural do Condado de Los Angeles E vamos aprender tudo sobre os dinossauros que viviam na Antártida, tá bom? Ok, vamos nos encontrar com o Nate Ele é paleontólogo e descobriu sua própria espécie de dinossauro O quê? Não é bem dele, é de todo mundo, certo? Tá bom Muito legal, beleza, acho que a exposição é pra lá Eu vou te pegar O que você está fazendo? Só tô comparando o osso Não, esse osso não é igual ao que encontramos Tô te falando, é uma espécie nova Ele vai ficar muito animado Tá, tá bom Uou, estamos passando por um portal Ei, eu acho que aqui é a Antártida Antártida? É, quem sabe a gente encontre alguns ossos aqui Não, olha só isso aqui Não, o osso não é tão grande Não é igual esse aí Sério? É um osso novo, tô te falando Parece igual É uma espécie nova Isso são ferramentas? Irado, quem diria que eles usam ferramentas na Antártida? Uau Ah, olha aí Olha, esse é o Nate Smith Oi Ele é o paleontólogo que eu te falei Nada Bem-vindos ao Museu de História Natural de Los Angeles Valeu por receber a gente aqui Claro E nos contar sobre a nova espécie de dinossauro que você encontrou É, parece que vocês estão se preparando pra caçar alguns dinossauros na Antártida agora É Esse equipamento é pesado, tem que usar as roupas adequadas Deixa eu mostrar pra vocês Que roupas? Ah, botas Botas Essas são as botas de alpinismo que usamos aqui na Antártida Que legal Você quer provar? Elas realmente foram pra Antártida? Sim, eu usei elas na nossa expedição em 2003 e depois em 2010 Põe o pé Você tem que provar agora, Florestal LP Olha, elas servem É, legal Muito bem, agora você tá pronto São quentinhas Então, isso aqui é uma britadeira Essa é uma das nossas britadeiras elétricas Britadeira, legal Vê se consegue usar Empurra pra frente E pode mandar ver É aqui, ó Lá vai Viu só? Que legal Nossa Não esquece os protetores de ouvido Ah, é, meus protetores Ah, é É, eu vou precisar disso Que demais Que demais Muito legal, né? Bom, e o que mais você... Ah, ali tem mais Bom, aqui nós temos algumas marretas que nós usamos E tem até uma serra Essa é uma serra bem grande pra concreto Que usamos pra cortar blocos Essa aqui dispara também? É É, essa você pode deslizar pra frente ou pra trás Ah, legal Você usa ela e eu faço barulho, tá bom? Vizzzzzz Beleza, já chega Mas vocês não usam isso pra chegar até os fósseis, né? Porque parecem... Usamos só pra coletar os dinossauros Mas quando trazemos os fósseis pro laboratório usamos ferramentas especializadas Ah, tá São essas ferramentas aqui? É Aqui temos uma ferramenta a jato É bem parecido com o que nós vemos no consultório do dentista Então... Podem olhar aqui e ver como nós preparamos os fósseis com essa ferramenta Ah, legal Que demais, legal Pra que lado é a exposição? Bom, vamos por aqui Agora vamos ver como a Antártida era antes da era dos dinossauros Que demais Então tem dinossauros na Antártida Tem dinossauros na Antártida e tem animais ainda mais antigos que eles também Como listrossauros ou cronaxidon Sabe onde fica a Antártida, né? Sim, pra baixo É, no Polo Sul, certo? É, no Polo Sul Fica lá no Polo Sul Bom, os continentes são assim hoje, certo? E a Antártida fica no Polo Sul Ah, é Mas centenas de milhões de anos atrás era uma configuração muito diferente Ah, é mesmo? A Pangeia Há 250 milhões de anos a Antártida era conectada com os outros continentes Tá, então tudo era um enorme continente Então os dinossauros podiam se locomover de um para o outro Exatamente, esses animais podiam se locomover entre continentes E qual é esse dinossauro grandão aqui? Essa é uma réplica do Criolofossauro Um dos dinossauros mais famosos da Antártida Espera, e esse aqui também? Esse é o esqueleto dele Esse era um lagarto Um lagarto do gelo com crista Na vida real era assim que ele provavelmente era, sabia? Nossa, que legal! Sabemos que muitos desses dinossauros carnívoros tinham penas E alguns tinham esses filamentos fininhos também Esses são alguns dos nossos novos dinossauros da Antártida Olha, sauropodomorfo Sauropodomorfo Eles são parecidos com alguns dinossauros que já conhecem do grupo do Isauropodes gigantes Já é mesmo? Como o Diplodoco e o Apatossauro Eles são primos desses dinossauros Primos? Esses parecem muito pequenos em particular Mas é porque são conhecidos apenas por um esqueleto de 4 ou 5 anos Então ainda eram filhotes Eles eram o alimento do Criolofossauro? É, esses animais estavam no cardápio do Criolofossauro O que é isso? Esse é um Taniwasauro E ele é um parente dos Mosasauros Esse é outro tipo de Mosasauro Mosasauro? Que é um grupo de répteis marinhos que viveram durante a Era dos Dinossauros Ah, então o Mosasauro faz parte do grupo dos Mosasauros Exatamente Então esse animal não é um dinossauro, nem um peixe ou um tubarão Ele é parente dos lagartos Ah, eu finalmente entendi isso Entendeu, né? É, saquei Olha, LB Tem pinguins bem ali Tem pinguins Eles existiam na Era dos Dinossauros? Bom, não muito tempo depois do fim da Era dos Dinossauros Não demorou muito pros dinossauros voltarem pra Antártida na forma das aves modernas Como os pinguins Ah, saquei Então as aves modernas são dinossauros da mesma forma que morcegos são tipo especial de mamífero Beleza, tem mais um portal aqui Essa é a última coisa que eu quero mostrar Que são todas as outras ciências que acontecem na Antártida Então temos colegas estudando as geleiras E até tirando núcleos de gelo das geleiras Olha uma réplica desses núcleos de gelo que encontramos na Antártida Acho que estamos quase no fim Mas nós temos uma pergunta importante pra você Vamos lá olhar Vamos lá olhar Bom, Nate, isso foi muito irado Ver os dinossauros da Antártida que você encontrou no Polo Sul É Você descobriu ossos de dinossauros É muito incrível mesmo Bom, eu acho que nós temos uma coisa que vai te impressionar É Quer ver? Qual é a pergunta? Tudo bem, tudo bem Olha só Saca isso Olha só essa belezinha aqui Uau Saca só esse osso de uma espécie de dinossauro Isso é bem delicado É A preservação parece muito boa e tá bem recente É porque nós encontramos na margem de um rio perto da fazenda T-Rex O que você acha que é, hein? Bom, eu não tenho certeza Eu acho que é abovide Essa é uma espécie bem grande, né? Não, não, é um Bostaurus, eu acho Essa é uma espécie nova que você nunca viu, né? É um osso de boi, pra cachorro O quê? O quê? Pra cachorro? Um osso bem grande, pra cachorro Ah, cara, você achou um osso pra cachorro no lago Por isso que os gatos estavam rodeando tanto É Tive o que levar de volta, eu não estudo mamíferos Bom, Nate, nós agradecemos a sua atenção Foi ótimo receber vocês dois no Museu de História Natural Obrigado por mostrar a exposição de dinossauros da Antártida O que achou é incrível Aprendemos muito, não foi? É assim? Tá bom, legal Ei, escuta, que tal a gente olhar um pouquinho mais pra lá? Tem muita coisa pra ver Tá, valeu, Nate Tchau, tchau Obrigado, se cuidem, nos vemos por aí Muito bem, guarda florestal LB Então, nós viajamos até Los Angeles pra checar o osso E agora que estamos aqui, o que vamos fazer? Ah, Legoland É, Legoland é uma boa ideia É Ou podemos... Tiranossauro Quê? Onde é isso? Ele tá bem ali É um tiranossauro Não, é um estádio Ah, é um tiranossauro Rápido, se esconde Atrás da árvore Tá vendo o tiranossauro? Não O que a gente faz? Cara, por que tem um tiranossauro aqui? Todo lugar que a gente vai, eles aparecem A gente tem que se livrar dele, LB Pensa, pensa, pensa Mas onde vamos conseguir um osso? Lá dentro? Não, acho que não vão dar aqueles osso pra gente Peraí O que? Um osso de cachorro Verdade, um osso de cachorro É Beleza, vamos lá, boa ideia Vamos pegar esse osso de cachorro Muito bem, você vai jogar? Vou Tá, mas vê se toma cuidado, tá bom? Um, três, dois, um... Toma cuidado Joga Lava ele O tiranossauro tá indo pegar Funcionou, ele foi embora Eu vou me mandar daqui também Quanto foi essa noite? Propostar General Ajuda! Mandem ajuda! Hã? Quarenta e três minutos antes Quarenta e três minutos antes Correu bem, guarda florestal Wyatt Valeu, guarda florestal Orson Rouba a bandeira com Raptors, dá muito medo Ah, eu sei, mas você foi ótimo Muito bem, então... A equipe Raptors tá na frente por um ponto Mas você consegue Será? É claro Eu sei Raptors tem uma leve vantagem com essa incrível força nas pernas e super velocidade Mas guardas florestais tem uma grande vantagem Nós temos? Claro Guardas florestais nunca desistem Eu prefiro super velocidade Hum Eles estão tranquilos agora É, e só precisou de seis estourinhas, oito cantigas e dez mamadeiras Foram onze Pelo menos finalmente dormiram Foi mal, foi mal mesmo Eu recolho as garrafas E eixo de leite de novo Espero que o Wyatt esteja tendo um dia bem mais legal Beleza, o plano é o seguinte Enquanto eu distraio os Raptors, você vai lá como se fosse o dono do lugar e captura aquela bandeira Hum, tá bom Se a coisa ficar feia, é só fazer o sinal que eu ligo essa cerca elétrica personalizada pra proteger você Quer ver? Nossa Isso é demais Não posso ficar com ela o tempo todo? Você consegue Ei, ei, olha eu aqui Eu esqueci de falar algumas regras pra vocês Vem Venham, venham aqui Isso mesmo Não tem ninguém tentando enganar vocês aqui, palavra de guarda florestal Então pode vir Tem algumas regras que eu esqueci de mencionar Venham, podem vir É, é isso aí Venham Pra esse lado aqui Não olhem pra trás Não precisa Não, não Podem vir Continuem É isso mesmo Muito bem É assim que eu gosto de ver Por aqui Venham É isso aí E não olhem pra trás, hein É É É É É Opa Desculpa Foi mal aí É Chamando guardas florestais Aqui quem fala é um velho amigo Olha É a velha amiga Pepeta Que tal a gente deixar as chupetas dentro do berço e a gente sai devagarinho O que é a morte dos dinossauros? Quem eu? Tudo que eu quero é que você e o guarda florestal Orson tenham um dia divertido na fazenda T-Rex A gente tava se divertindo muito até você aparecer É, eu sempre escuto isso, mas vocês parecem estar precisando de um pequeno desafio E tem desafio melhor do que uma brincadeirinha de esconde-esconde? Esconde-esconde, por favor, essa brincadeira é pra bebezinhos São muitos bebezinhos Vamos pensar de maneira lógica, bebês choram por um motivo, certo? Eu sei, mas eu só queria saber o que eles estão dizendo Pode ter um jeito de descobrir o que eles estão dizendo Alô, Arexa? Sim, guarda florestal Escher Traduza o choro dos bebês dinossauros Traduzindo Com fome, com fome, com fome Com fome? Mas eles tomaram litros de leite, cada um Arexa Sim? Tem certeza? Traduzindo Com fome, com fome, com fome, com fome, com fome, com fome Ah, ele só precisou usar o pinico Mas eles já usaram Eita! Por favor, guardas florestais, não é um jogo qualquer de esconde-esconde Na minha versão, tem uma coisa especial escondida Um novo ovo de dinossauro Eu vou até ajudar vocês dois Quando chegarem perto do ovo, eu vou dizer Tá quente E quando estiverem longe, eu vou dizer Frio Não, tá gelado Esse é um erro clássico Ele é muito dramático Então, vamos jogar Por favor Que fique claro que eu acho que é uma má ideia Isso Vamos lá Frio Gelado Congelando Tá esquentando Tá mais quente Quente Fervendo Pegando fogo Tchauzinho, guardas florestais Cuidado para não se queimarem Guarda florestal, Orson Por aqui Isso é realmente chocante O mestre dos dinossauros nos trouxe até o ovo Hã? Depois do esconde-esconde, vem o pega-pega Boa sorte para escaparem agora Atenciosamente, mestre dos dinossauros Pelo menos ele é educado Como assim, boa sorte para escaparem agora? A cerca eletromagnética não está funcionando Ele deve ter trazido a gente para fora do perímetro do alcance da cerca Guarda florestal White, proposte da general Ajuda, mandem ajuda Aqui é a guarda florestal Asher, responda Asher, nenhum dos nossos dispositivos está funcionando E tem dois Raptors atrás da gente Ah, acho que eu posso ajudar É pra já Alô, Arexa, traduz isso Traduzindo Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira? Que esquisito Foi mal, Wyatt A Arexa traduziu o som dos Raptors como bandeira, bandeira Acho que o tradutor dela não está funcionando, não Na verdade, acho que ela está tudo bem Valeu, guarda florestal Asher Câmbio e desliga Ele acha que a gente ainda está jogando Muito bem, guarda florestal Parece que os Raptors ganharam no final Uhum Mas você, meu amigo, nunca desistiu Por esse motivo eu te presentearei Com o distintivo de guarda florestal Capturador de Raptors Valeu Tem algum distintivo de esconde-esconde também? Não força a barra, guarda florestal No episódio anterior de A Fazenda T-Rex Não vamos incomodar o Orson nas férias dele Ah? O nosso ovo dourado não está rachando E a gente quer saber se tem mesmo um filhote lá dentro Ou se anda em seus truques de novo Se você colocar um ovo no centro de uma dino espiral mística Um dinossauro formado irá surgir Dentro do ovo Isso parece bem fácil Você que está dizendo isso Mas primeiro deve completar três desafios Atravessar o lago de fogo Fazer reverência para o petenossauro guardião E competir quem pisca primeiro com o estegossauro É o filhote mais fofo que eu já vi Ai, santo dinossauro Eu não acredito que o lago de fogo é real E a ponte sumiu O que a gente faz? Nosso manual não fala nada de lava Primeiro, nada de pânico Vamos pôr a cachola pra pensar Eu só preciso deles pra andar por cima da lava Só pode estar brincando Cuidado nunca é demais com a lava Eu já sei Eu já descobri tudo Descobriu? A lava não é real Igual no nosso quartal general É só mais um dos truques do mestre dos dinossauros Escher Não sei se é uma boa ideia Confia em mim Bom trabalho, guarda florestal Eu não falhei? É, e não é sempre que eu digo isso Você tava certo Ai, tô tão feliz de voltar pro quartal general Nem me fala Só sei que vou dar uma palavrinha com o mestre dos dinossauros quando ver ele E que palavrinha seria essa, guarda florestal dela? Tô muito curioso Lava Sim, é claro Bom, já que estão todos aqui Então eu suponho que tenham passado pelo meu lago de fogo Mas quem desvendou aquele pequeno enigma? Eu desvender Muito bem, guarda florestal Escher Inteligente e corajoso Essa é uma combinação muito rara O que você quer, mestre dos dinossauros? Bom, vocês já sabem Caos Compusão Um biscoito recheado que seja decente O mesmo que todo mundo Mas principalmente O precioso filhote de triceratopo da sua mochila Não mesmo Fora que você é só um holograma Não consegue nem fazer nada Tem razão Eu não posso tirar o filhote de vocês pessoalmente Porque eu fui banido da fazenda T-Rex Então eu enviei alguém que pode Será que o ateu? Vão em frente, guardas florestais Será uma surpresa divertida Vão em frente, guardas florestais Conheçam a minha maior e mais recente invenção A Máquina Autônoma Secreta Eu chamo ela de Sam pra ficar bonitinha, né? E me façam um favor Não puxem o dedo dela Ah, coisa nojenta Não é nada disso Espera Tá dizendo que ela é um robô? Certa resposta Nos diga, Sam O que ela ganha? Vocês têm uma hora pra entregar o filhote de triceratopo Ou eu vou me autodestruir Ótimo dia pra uma caminhada, não é, meus amigos? Vamos lá, quero ver todo mundo em filhinha indiana Assim tá muito melhor Vamos Entregue um filhote de triceratopo agora Tenho que levar pro mestre dos dinossauros Se ele já estiver na mochila, podem me entregar que eu vou embora Muito bem, nada de correr Nem de empurrar Quem temos aqui? Eu sou a Sam Ela é um robô Uma máquina autônoma secreta Enviada pelo mestre dos dinossauros Pra roubar um dos nossos filhotes Ou ela vai se autodestruir Em 45 minutos Ah, vocês acreditaram? Olha, Sam A gente sabe que você não é um robô E eu não sei como você foi se envolver com o mestre dos dinossauros Mas agora vamos te levar até o portão e dar um tchauzinho Como sabe que não sou um robô? É, como você sabe? Porque ninguém pode fazer um robô que parece e age como uma criança Os robôs de hoje em dia parecem cães e dançam música pop E se eu te provar? Claro, por que não? Estão vendo aquela pedra? Hã? Vou correr até ela e voltar o mais rápido que puder Tá bom, à vontade Isso foi incrível Consegue mais rápido? Se eu quiser, sim Olha Isso foi Muito rápido E espero que você faça parte da equipe de Corrida da Cidade, mas Eita O que é isso? Pelo tremor da terra Um tiranossauro Com certeza um tiranossauro Então é melhor a gente sair daqui Não sei de onde está vindo O meu nível de adrenalina está no vermelho Isso é muito emocionante Será que ele está com fome? Você está com fome? Aham Ai, você me mordeu Seus dentinhos são bastante afiados, hein? Ah, você está bem? Uhum Tô Você não tem um dispositivo ou uma pistola para a gente usar? Sim, eu tenho Você tem visão dino congeladora? Isso é demais Tá, agora eu acredito que ela é um robô Que bom Porque vocês têm 23 minutos até eu fazer Bum Muito bem, Sam, senta aí Claro Mas faltam 30 segundos para eu fazer Bum A menos que me deem aquele filhote para que eu leve para o Mestre dos Dinossauros E para não esquecerem, vou ativar um alarme apavorante Alarme apavorante! Alarme apavorante! Alarme apavorante! Alarme apavorante! Alarme apavorante! O que rolou? Por isso o Mestre dos Dinossauros falou para não puxar o dedo dela, porque ela ia desligar Eu normalmente diria para não puxar o dedo de ninguém mais Nesse caso, digo que foi a decisão certa Mas o Mestre dos Dinossauros vai ficar pensando por que a Sam não voltou ainda Ela tem que ter algum tipo de... Painel de controle! Encontrei As opções são reiniciar ou resetar a bateria e configurar ela como capanga do Mestre dos Dinossauros Garota Robô ou Garota de Verdade Que tal Garota de Verdade? Vou sentir falta da visão a laser Como é que é? Conto depois Lá vamos nós Garota de Verdade Oi, eu sou a Sam Oi Sam Eu sou a Maisie, esses são o Escher, o Orson e a Bella E nós somos guardas florestais da fazenda T-Rex Muito prazer Eu já disse que me chamo Sam? Já Que bom, eu sempre esqueço as coisas Fala mais uma vez, guardas florestais Acredito que a Sam esteja a caminho com o meu Peraí Sam? O que você tá fazendo aí? E cadê o meu filhote de Triceratopo, hein? Quem é esse cara de capa? É o Mestre dos Dinossauros Ele é um cara mau Não! Vocês viraram a minha criatura contra mim O que eu vou ter que fazer pra que vocês me dêem uma folga, hein? Ah, fala sério, tá ficando chato já Ele é muito dramático Digno de ódio Muito bem, Sam A sua Máquina Autônoma Secreta não tem mais que trabalhar pro Mestre dos Dinossauros Então a pergunta é O que você quer fazer? Posso ficar aqui? Eu gostei dos seus uniformes Ficou ótimo e você? Valeu Como se sente? Ah Eu sinto que tive um dia muito longo Vocês também sentem isso? Ou se a gente sente Olha, eles estão ali Espera, ali tem dois Orsons? Temos que ir! Se o Mestre dos Dinossauros É o seu homem Enjuntam-me! Quarenta e um minutos antes Nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Volta a seis casas, qual é? Muito bem, guardas florestais Enquanto a Maze e a Bela estão na missão de treinamento delas Eu preciso que a gente pense em dispositivos de dinocontrole mais seguros O Mestre dos Dinossauros nos deixou com dispositivos poderosos Mas muito perigosos e pouco confiáveis Mas a gente tá jogando problema com tiranossauros Ah Bom, então acho que eu vou ter que ficar com esse Distintivo de Conquistador de Répteis pra mim Estamos dentro! É assim que eu gosto Temos um espinossauro repealde Então preciso de ideias em uma hora É muito pouco tempo Quer dizer, sem problemas É tempo de sobra Vamos lá, amiguinho Vamos treinar Hora de brincar, vamos Vocês estão prontos pra um pouco de diversão segura? Logo esses carinhas serão maiores que a gente Tipo, muito maiores Por isso temos que treinar eles jovens E vamos começar com a captura de um objeto esférico Pega! Pega a bola, Perra! Vai lá pegar! Vai lá, Thay Vai lá, Thay Tudo bem É que talvez eles curtam Outros esportes Ai, Sam Teve alguma ideia pros novos dispositivos? Ainda não, mas Elas tão vindo E esse caderno? Ah, são algumas ideias que eu tive Você fez tudo isso hoje? É, a maior parte Mas é melhor eu começar a trabalhar nos protótipos Boa sorte Tá bom Vamos mais uma vez Pega aí Esse era o último brinquedo que eu tinha Tem alguma ideia? Não, mas acho que com esse aqui vai Pato são aves e as aves são parentes dos dinossauros, certo? Então vai ser tipo uma reunião de família Tá, novo plano Olha, isso foi muito impressionante Perra, você conseguiu Você pegou Qual é a sua desculpa, mocinho? Alô, Arexa? Olá, guarda florestal Sam Como posso ajudá-la? Preciso pensar numa ideia nova pra um dispositivo Deixe-me pensar um minuto Além disso, tudo bem se eu falar que a ideia foi minha Tipo, você não precisa de um distintivo, né? Sinto muito Meus serviços estão indisponíveis no momento Tudo bem, e se a gente dividir os créditos? Tipo uma colaboração Sinto muito, meus serviços estão indisponíveis no momento Entendi Se fazendo de difícil Bom, talvez você não possa me ajudar, mas eu sei quem pode Arexa, ligue pro mestre dos dinossauros Ligando para o mestre dos dinossauros Mas lembre-se, foi ideia sua, não minha Ah, guarda florestal Sam O que eu posso fazer por você? Está pronta para voltar rastejando para mim? Quê? Não Eu preciso criar um dispositivo novo e ouvir falar que você é bom nisso Você quer discutir ideias, então Me diga o que você tem até agora Ok Eu pensei numa coisa bem grande com almofadas Para quando os dinossauros ficarem bravos, eles poderem sentar e relaxar Você está olhando para o sofá agora, não está? Não Vamos fazer assim Já que eu estou muito caridoso hoje Eu vou te dar a minha pior ideia Que consegue ser dez vezes melhor do que a sua melhor ideia E aí Sam, tudo certo? Tudo Muito bem, eu vou buscar o Asher Pensa, pensa, pensa Muito bem, agora rola Você é um filhote de parasauro loco perfeito, né? Sem sorte aí, né? É tão estranho Lá no quartel general, esse carinha adora brincar com o Asher Mas quando eu tento, parece que nem existo Talvez dependa só de entusiasmo Mostra que está muito animada em brincar com ele Tem razão Ótima dica Muito bem, amiguão Vai pegar o frisbee! Não, não, nem se mexa Fica olhando, vou mostrar como se faz Pensando bem, acho melhor continuar isso em outra hora Pega os filhotes Agora florestalmente para o quartel general É uma emergência, por favor, respondam Bela, me espera Muito bem, Asher Vamos ouvir a sua ideia para o próximo dispositivo de Dino Controle Claro, tem um caderno novo cheio de ideias Bom, que tal nos falar as três melhores? Ah, as três melhores, tá bom Qual é a melhor forma de espantar um alossauro irritado? Isso tá parecendo uma piada Desisto Como se espanta um alossauro irritado? Ótima pergunta Eu vou mostrar para vocês Com um asteroide gigante Ele não quer ser extinto duas vezes, né? Muito bem, Asher Muito eficiente O próximo É o habito do Boom Ele faz qualquer dinossauro por perto Fazer cocô na mesma hora Espera Certeza que funciona só em dinossauros? Ah, não tenho certeza absoluta Nesse caso, vamos guardar o habito do cocô nas calças para outro dia, tá? O rádio imitador Ele reproduz a voz de qualquer pessoa Aqui, pega Oi, eu sou a Sam e é assim que eu falo Oi, eu sou o Orson e eu amo regras Oi, eu sou a Mais e sou tipo uma irmã mais velha e legal E aí, o que vocês acharam? Muito impressionante, Asher Mas eu acho que a Sam também deve ter ótimas ideias Mostra pra gente, Sam Cuidado com o dinossauro Então, quando os pássaros estão comendo uma plantação Usamos um espantalho pra espantar eles, né? Então, eu criei um espantalho só pra dinossauros O espantassauro Estão impressionados ou com medo? Não sei dizer Bom, ele é mesmo assustador É igualzinho a você Ah, opa Orson falando Mais e para o quartel general Precisamos de reforços Temos uma situação com o espinossauro Presta a ficar espinhenta Espinossauros Certo, guardas florestais a caminho Mas, terei que ser discreto Eu e o espinhento não nos damos muito bem O espinossauro? Uhum Ele odeia o guarda florestal, Orson Espera, isso me deu uma ideia Sam, traz o espantassauro Espera, ali tem dois Orsons? Ah, temos que ir Sam, é com você Eu tô pronta Não Aí, espinhento Aqui é o seu velho amigo Orson Você não é tão durão assim É, você me ouviu O que vai fazer, hein? Olha, funcionou mesmo Eu não tava muito confiante Aí, Asher Pode me emprestar esse seu brinquedo? Claro Tá legal Vamos tentar mais uma vez Aí, Ty Pega Caramba Como sabia que ia funcionar? Eu percebi como o Asher e o Ty são próximos Acho que cada filhote de dinossauro tem o seu humano favorito Ah, Perra Então eu sou sua favorita? Sam Pelo seu espantassauro bonitão e bem vestido Eu te concedo o distintivo de conquistador de répteis Mandou bem, guarda florestal, Sam Foi uma ótima ideia E Asher Por melhorar a ideia da Sam e ajudar a salvar o dia Eu te concedo o distintivo de titã do trabalho em equipe Uau, valeu Eu queria acrescentar que o Asher teve várias ideias ótimas como... Ei, pra que serve esse apiço? Não! Chamando, guarda, como vão as coisas por aí Estou na escuta, tudo calmo por aqui Quando os dinos estão quietos, há algo de errado Sempre alerta, todo mundo preparado Atentos ao Walkie Talk Podemos nos falar de qualquer lugar Tudo certo com o Walkie Talk Se precisar é só chamar No Walkie Talk No Walkie Talk Certo com a gente, você pode contar Te escuto alto e claro, já vamos te salvar Vejo um Velociraptor pronto pra atacar No quartel-general, tá na hora de voltar Atentos ao Walkie Talk Podemos nos falar de qualquer lugar Tudo certo com o Walkie Talk Se precisar é só chamar Atentos ao Walkie Talk Podemos nos falar de qualquer lugar Tudo certo com o Walkie Talk Se precisar é só chamar No Walkie Talk 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 Nossa, essa árvore de Natal vai ficar incrível no nosso QG-sauro O LB vai adorar, ah vai Guarda Florestal LB Guarda Florestal LB E onde é que o Guarda Florestal LB foi parar? Qualquer hora ele aparece O Arthur tá chegando perto Status via satélite QG, responde Árvore perfeita pro nosso QG-sauro O Guarda Florestal LB vai adorar Guarda Florestal LB, eu tô te chamando e você não responde Mas eu te vi aí dentro no QG Ah, tá cheia, maçaneta Uh, os presentes Ai, que legal O Guarda Florestal LB vai adorar o presente dele Ai, agora sim Guarda Florestal Aaron Guarda Florestal LB Você chegou bem na hora Olha a árvore de Natal do novo QG-sauro Tá, mas tem um Raptor me perseguindo lá fora Um Raptor? Não tem nenhum Raptor solto Estão todos presos Cada um no seu espaço Olha só, espera um pouco Um dos currais está aberto Pois é, eu sei Tem um Raptor solto Pois é, eu sei Você tava fugindo de um Raptor? Tava, é o que eu tô dizendo Que bom que você conseguiu escapar, né? É, mas o que você tava fazendo? Ah, eu tava decorando essa árvore de Natal Pro nosso novo QG-sauro E eu tenho um gorro desse aqui pra você também, separado Dá só uma olhada nesse gorro, que bacana que ele é Agora você tá pronto pro Natal Pronto, vamos colocar esse gorro aqui Isso aí Agora a gente tá pronto pra receber o Papai Noel Que tal, hein? Dá, mas o que a gente faz com o Raptor? Ah, é, boa pergunta, viu? Não vai ser bom esperar o Papai Noel aqui Porque ele pode ser devorado por um Raptor É, eu tive uma ideia E se a gente fosse pro Parque Antigo? Então a gente precisa deixar um bilhete pro Papai Noel Falando que a gente tá lá no QG-sauro Antigo Que tal? Beleza, eu vou pegar um papel pra gente escrever um bilhete Tá bom Você consegue escrever um bilhete? Consigo Tá bom, falando o quê? Papai Noel, vai até o QG-sauro Antigo Assinado Guarda Florestal LB Perfeito, pode escrever Até... Guarda Florestal LB, é isso aí LB Assim ele sabe pra que lado fica o QG-sauro Antigo Isso Agora é só pendurar o bilhete num... Onde será que ele vai ver? Na porta da garagem? É Beleza, deixa eu pegar minha lanterna pra gente Ah, espera um pouco O Raptor ainda tá solto por aí, cara Eu tenho uma ideia A gente pode pendurar na janela Ah, ótima ideia Porque o Papai Noel pode ver a árvore de Natal Então é claro que ele vai ver pela janela, né? Tá bom, pode pendurar ali Deixa eu tirar minhas coisas da frente, peraí Pronto, coloca a fita bem firme Beleza Tá bem firme, prontinho Tá bom, tá com bastante fita O Papai Noel vai ver aí Agora vamos pro QG-sauro Antigo Bora lá Mas você já esqueceu do Raptor Ah, o Raptor É verdade, ele ainda tá solto por aí, não é mesmo? Ele pode estar esperando a gente lá fora A gente vai ter que correr pro carro, tá? Tá bom Mas seria bom a gente levar um dardo tranquilizante Bem, agora que você falou Eu tava querendo esperar até amanhã Afinal de contas amanhã que é Natal, né? Mas eu comprei um presente pra você bem aqui, carinha Dá uma olhada Legal Então, Feliz Natal! Obrigada, guarda florestal Herm Pode abrir, eu espero que você goste Vai logo, cara Rasga esse papel Legal, é um dardo tranquilizante É disso que a gente precisa se o Raptor vier atrás de nós Você dispara um dardo tranquilizante e ele vai deixar a gente em paz Beleza, tá pronto pra correr até o carro? Eu nasci pronto Tá, só deixa eu guardar minha touca porque eu tô com o meu gorro do Papai Noel Então vamos lá Então, por que você não testa o dardo tranquilizante naquela direção? Antes da gente sair Porque eu não quero que ele dê nenhum problema quando o Raptor chegar, tá bom? Tá, tá Então testa, vai Nossa, que mira boa, beleza? Vamos rápido Vai lá Quer saber? Eu acho que é melhor você ir na frente Não, 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 você primeiro Não, não, pode ir Não, não, não Eu vou ser bonzinho e deixar você ir na frente porque hoje é Natal Não, vai você Então tá bom Não tô vendo nada suspeito Você tá com o seu dado tranquilizante pronto? Tô Aponta pra fora Tá vendo o carro ali? Tá pronto pra ir? Beleza, eu tô na frente Espera aí, você tá com o dardo, né? Me dá a cobertura, hein? Tá bom O que foi? O que foi? Nossa, o que foi isso? Tá ok, tá ok Eu tô com a chave Tá com a chave Vem, fica com o dardo O carro tá ali O que foi? O que foi? Nada, não foi nada, tá tudo bem, desculpa Olha Tá pronto pra correr pro carro? Beleza Olha aquela árvore, que susto Beleza, eu vou contar até três Você corre pro passageiro, eu corro pro motorista, ok? Bora Um, dois Três Peraí, peraí No três, ok? Um, dois E daí a gente vai Beleza Beleza Um, dois Três Vai, vai Vamos Rápido, rápido, rápido Espera por mim Não, tô conseguindo a pré-bola Bruna Vamos, vamos, vamos Beleza, Lipe Agora é hora de dormir, tá? Tá animado porque é véspera de Natal? Amanhã de manhã já é Natal Que legal, né? Eu queria muito, muito ver o Papai Noel hoje à noite Ninguém pode ver o Papai Noel Ah, eu sei É que eu nunca vi o Papai Noel na minha vida E eu queria vê-lo pelo menos uma vez Ah tá, só esse ano Ah, eu acho difícil, mas enfim Se ele te pegar acordado, você não vai ganhar nenhum presente Então você tem que dormir agora, tá? Isso Boa noite Boa noite Rapaz, quase que eu não passo Essas chaminés ficam cada vez menores Nossa, que árvore bonita Papai Noel Shhh Ninguém pode me ver chegar Inclusive você Mas o meu pai queria muito te ver Não, ninguém pode me ver Se seu pai me vir aqui, você não ganha presente Então se esconde no meu quarto Tá bom Mas que barulho foi esse? É o Papai Noel? Ah, puxa vida Eu queria ver o Papai Noel É melhor eu ver se o LB tá dormindo mesmo Se seu pai me ouviu chegar, ele vai conferir se você tá dormindo Você tem que me esconder Embaixo da cama Embaixo da cama? Tá bom, obrigado Vem, me ajuda Você tem que me ajudar aqui Rola pra baixo Tá bom Vem, então não foi o LB Eu acho que eu vou fazer um lanchinho pra mim Me ajuda Me tira daqui Consegui Vamos ver se ele ainda tá acordado Já acordei mesmo, né? Vamos comer Deixa eu ver o que que tem Ah, pipoca Nada de presente pra você, garoto Você atrasou todas as minhas outras entregas Eu já devia estar do outro lado do mundo agora Você precisa me ajudar a ir embora sem o seu pai me ver Tá bom, mas se eu te ajudar, você pode me dar o meu presente? Tá, tá bom Então vamos Tá Tá bom Me espera aqui Deixa eu pegar o saco primeiro Tá bom Vai, 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 vai Vai logo, vai logo, vai logo O que que foi isso? Tem alguém na sala? Deixa eu pegar minha pipoca Eu falei pra você esperar ali Agora ele ouviu a gente Você não vai ganhar presente se seu pai me vir Eu tenho uma ideia Se você me der um dos seus sinos Eu vou pra aquele lado E toco o sino pra distrair o meu pai E daí você corre pra lá com os presentes E entrega pra todas as crianças Está bem Então me dá Aqui está Agora já deu Eba Eu adoro pipoca fresquinha Ai que delícia, olha só Hum, que cheirosa Delícia, adoro pipoca O que é isso? É o Papai Noel É o Papai Noel É o Papai Noel Finalmente eu vou poder ver o Papai Noel Eu não acredito Te peguei Ah, puxa vida, LV Por que você fez isso? Eu levantei da cama Pra ver todos os presentes Que o Papai Noel deixou pra gente Veio ver os presentes que o Papai Noel deixou? Mas não adianta nada Porque o Papai Noel ainda não passou por aqui E se ele vier E te ver Exatamente aqui Se ele souber que você está acordado E você ver ele A gente não vai ganhar presente E eu não quero que ele pule na sua casa Eu queria muito ver ele, sabe? Bem, eu não deveria ver ele também Mas enfim A gente se comportou esse ano Então eu não quero que o Papai Noel pule na sua casa Mas não importa O Natal não é só presente Ele tem outro esquina em casa Mas a gente precisa voltar a dormir Tá, então vamos pra cama Isso, vamos logo pra cama então Mas primeiro eu quero pipoca É, e eu fiz uma sujeirada danada com essa pipoca, não é? Tá gravando isso, Sam? Tô, tô sim Parece que a gente finalmente encontrou o lendário Homem-Dinosauro Corre! Três horas antes Orgulhosamente apresenta a vocês A nova adição à Fazenda T-Rex Que rufiam os tambores O mais moderno Em tecnologia de refrigeração Legal Isso é um robô? O quê? Não, é um frigobar Só isso? Isso é só um frigobar? Guardas florestais Esse é um desenvolvimento muito emocionante Podemos usar ele pra guardar espécimes do campo Comida dos filhotes E o mais importante O almoço O que a gente tá olhando? Parece o interior de uma lata de lixo Só que gelado Ah, poxa vida Alguém bebeu meu suco de caixinha E comeram meu sanduíche de sardinha Quem faz isso? Ninguém que eu conheço Sério? Ninguém que você conheça? Aí, não olhem pra mim Eu trago meu próprio almoço E quanto a você, loirinha? Foi mal, eu não faço nem ideia Não, me desculpem Tô mal-humorado hoje Porque dormi muito mal E perdi o meu chapéu O que é estranho Porque sempre uso ele pra dormir É estranho mesmo Não é? Aí alguém rouba o meu almoço E pra piorar tudo isso Eu tô cheio de arranhões nos meus braços E nem sei o porquê Você tem gato? Ninguém é dono de verdade De nenhum gato E aí, o que tá rolando? Bom, vocês chegaram bem na hora De eu ver a grande notícia Conta pra ela, Sam Ah, tá bom O guarda florestal Orson Comprou um frigobar novo Que parece um robô Mas não é Além disso Alguém roubou o almoço dele Vejam vocês mesmas Peço que evite de tocarem qualquer coisa Essa é uma cena de crime agora Eca Que cheiro é esse? É sardinha Só não sei quem mais Com acesso ao frigobar E apetite insaciável Faria uma coisa dessas Foi algum de vocês? Não sei não Se eles gostam de sardinha Então parece que temos Nas nossas mãos Um bom e velho mistério O caso do... Eu solucionei um mistério Obviamente foi o Homem Dinossauro Ah O que é o Homem Dinossauro? Fico feliz que tenha perguntado O Homem Dinossauro É uma fera lendária Dentro da fazenda T-Rex Todo mês Nos últimos três dias De lua cheia A maldição do Homem Dinossauro Transforma um homem Em um lobisomem E o lobisomem Se transforma Em um réptor A gente já falou sobre isso Esther Não existe isso De Homem Dinossauro Tem certeza? Toda vez que alguma coisa Misteriosa acontece O Esther disse Que foi o Homem Dinossauro É Quando a nossa lixeira reciclável Foi derrubada O Esther disse Que foi o Homem Dinossauro Era um guaxinim Um homem guaxinim Não Quem quer que tenha sido Não vai se safar Numa segunda vez Eu vou instalar câmeras de segurança Do lado de dentro E fora do quartel general E pegar o ladrão No pulo Depois de um cochilo Bem rápido Ótimo Enquanto isso Eu e a Sam Vamos pegar um Homem Dinossauro Juntos, não é? Ah Tá bom, claro Não existe isso De Homem Dinossauro Eu não quero descartar Nenhuma possibilidade Olá, fãs de monstros Aqui é o guarda florestal Asher E a guarda florestal Sam E estamos no cercado dos raptors Procurando o Homem Dinossauro Eu e a Sam Colocamos duas armadilhas Pra ele Não é, Sam? A armadilha A É uma cerca elétrica individual Que é ativada Quando o Homem Dinossauro Pisa nela E a armadilha B É uma rede Dentro do quartel general Se ele escapar da armadilha A A armadilha B Com certeza vai pegar ele Agora estamos procurando pistas Olha Acho que eu encontrei algo Propriedade do guarda florestal Orson Por que o chapéu do Orson Estaria aqui? Eu dormi muito mal E perdi meu chapéu E tô cheio de arranhões Nos meus braços E eu não sei o porquê Caramba O guarda florestal Orson É o Homem Dinossauro Ele é? Agora tudo faz sentido Encontramos o chapéu dele no mato Ele tem arranhões nos braços Que devem ser de correr pelos arbustos E tá cansado de ficar acordado a noite toda Tá gravando isso, Sam? Tô Tô sim Parece que a gente finalmente Encontrou o lendário Homem Dinossauro Corre! Você tá bem, Sam? Eu tô Mas o meu celular nunca mais será o mesmo Escher Vamos atrair o Homem Dinossauro Até a armadilha Usando o chapéu do Orson Ótima ideia, Sam Pra armadilha! Pra armadilha! E agora? Agora Se esconde e espera A qualquer segundo Isso é muito emocionante Mas espera E se o Orson for o Homem Dinossauro? A cerca elétrica não vai machucar ele? Não Pelo menos eu acho Ah não O que ele tá fazendo? Aonde ele pensa que vai regar um lanchinho? Do novo frigobar Guarda florestal extra Chamando todos os guardas florestais Tem um raptor a solta Quer dizer Um Homem Dinossauro Indo em direção ao quartel general E ele pode estar armado Com um terrível bafo de sardinha Parece que ele já tá aqui Ai caramba A gente conseguiu Pegamos o Homem Dinossauro Asher O Homem Dinossauro usa pijama? Eu não sou o Homem Dinossauro É exatamente o que o Homem Dinossauro diria Asher A gente encurralou o raptor que você viu E colocou ele de volta no cercado Ainda bem que a gente tava aqui Espera Se você pegou o raptor que vinha pro quartel general Então quer dizer Oh não Isso quer dizer que o guarda floresta Warson Não é o Homem Dinossauro Foi o que eu disse Então por que você tá na armadilha do Homem Dinossauro? Acho que eu posso explicar Esse é o vídeo de segurança da noite passada Mas esse sou eu e eu Tô andando dormindo Estamos vendo Nossa Ontem à noite eu sonhei que um raptor me atacava Tive que me defender dele Por sorte encontrou-me seu chapéu Olha Então eu tava roubando o meu próprio almoço Eu devo desculpas pra vocês Bom Acho que provamos que não existe essa coisa de Homem Dinossauro Será? Sim E que ninguém gosta de sanduíche de sardinha Só o guarda florestal Warson Hum 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 Obrigado.